Sejam muito bem-vindos a mais um Podcasto. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, muito especial mesmo, né Luan? Demais, cara. Antes de começar a gente estava falando assim, cada convidado, cada episódio que a gente está aqui é um grande aprendizado. E hoje eu sinto que vai vir uma enxurrada de aprendizado aqui pra gente. Eu estou preparado, cara. Na verdade eu não estou preparado, eu estou com a expectativa boa aqui. Vamos ver o que vem, mas eu realmente sei que vai vir coisa, viu? Vai vir coisa. E vocês que estão escutando a gente aí pela primeira vez, ou se você já é fã do canal e assiste todos os vídeos, e não é nosso padrinho ainda, não esquece que a partir de R$3,00 você já ajuda muita gente aqui a continuar no nosso novo espaço, né? E trazer coisas novas pra vocês, tá? Em breve a gente vai ter mais novidades, que já começa agora esse mês de janeiro, que esse é o primeiro episódio de janeiro. Então, sejam muito bem-vindos a 2023, e eu espero que vocês estejam sempre conosco aqui. Quer recorde na tela e fala dos patrocinadores? Eu ia perguntar se passou bem o ano novo? Ah, opa, eu passei, né? Eu também, foi maravilhoso, né? Foi bom, né? Inclusive, depois, é que eu falo aquilo lá. Quero agradecer, então, começando mais um ano, e começar esse ano da melhor maneira possível, e agradecendo quem esteve com a gente o ano passado inteiro. O primeiro deles é os nossos queridos amigos da Ubox Marketing. Vocês aí sabem, já decoraram todo esse texto do começo, mas eu sempre gosto de dizer, se você tem uma empresa, tem um negócio, tem uma loja, você tem a intenção ali de se posicionar um pouco melhor em relação à sua marca, em relação ao seu produto. Fala com os meninos da Ubox Marketing. Eles vão te prestar essa assessoria, vão direcionar o caminho de vocês. Inclusive, você tem tudo isso e não sabe o que é um lead, por exemplo? Você tem que falar com os caras. O cara vai te ensinar, ele vai falar o que é o lead, por que ele faz a diferença no seu negócio também. Então, segue os meninos lá no arroba Ubox Marketing no Instagram. Tenho certeza que na caixinha que você mandar lá para eles, na verdade, no inbox que você vai mandar para eles, na mensagem inbox, é a caixinha do inbox. Caixinha de dinheiro, Julio. Eles com certeza vão dar todo o suporte para vocês e vai ser maravilhoso. Então, Ubox Marketing, valeu. Vamos para cima que em 2023 tem muita coisa, não é isso? É isso mesmo. Fala com o Edu, com o Michel e com o Rafa. O Rafa, ele cuida do lead muito bem, né? É, não. O Rafa, eu não vejo uma pessoa que cuida melhor do lead, senão o Rafa. Isso aí. Eu vi de perto. E outra coisa, se você... Eu também vi de perto. Outra coisa, se você acha que não pode fazer um vídeo emocionante para o seu casamento, para o seu aniversário, para o seu chá de bebê, chama uma equipe que pode fazer. O nome dessa equipe é Dots, a Dots Prod. A Dots Prod, para mim, essa é sensacional. Essa equipe que o Julio falou, também extremamente parceiros nossos, eu já falei até no último episódio do ano passado e repito, eu conheço tão bem eles como se fossem eu mesmo, sabe? Pessoas assim que estavam aqui junto comigo. Então, sigam os meninos também pelo Instagram, casamento, festa de aniversário, logo a gente sabe aí, mês de maio, mês das noivas. Se você conhece alguém, às vezes nem você vai casar. Se você fala, pô, mas eu tenho um amigo, eu vou até presentear esse amigo. Pô, tem bastante gente que faz isso. Não é verdade? Tá na moda. Tá na moda. Presentei um amigo seu, fala lá, pô, tem um casal aqui que eu gosto tanto, vou dar ali um... Junta todos os padrinhos, fica barato. Aí, pronto, é verdade. Caraca, que ideia boa. Apresentei o filmagem e fotografia do seu casal. Chama a Dots Prod. É isso aí, meus queridos. Então, casamento, festa de aniversário, formatura de escola, até festa de aniversário de cachorro, sei lá, não sei. Chama lá que os meninos sabem do que fazem, arroba Dots Prod no Instagram. Tem muito vídeo bom, tem coisa bonita lá. Vocês vão curtir pra caramba. E segue a gente também no Instagram, canal Podcasto. A gente posta vários reels engraçados dos episódios que soltam aqui com a gente e a gente fala dos próximos convidados que vão vir também. É verdade, e TikTok também. E outra coisa, eu vou aproveitar... Ah, e TikTok também, né? Pelo amor de Deus. O TikTok tem um vídeo lá que bombou que a gente precisa resgatar, mano. O cosplay de sorveteiro. Nós precisamos encontrar esse cara. Estamos aqui, começando 2023, na procura do cosplayer de sorveteiro. Isso aí. Se você não sabe o que eu tô falando, é isso aí. Nestlé, ajuda a gente, Nestlé. Pelo amor de Deus. Omelete, todo mundo aqui, campanha, aberta a campanha do cosplay de sorveteiro. Eu quero que ele senta nessa mesa com a gente aqui. É isso aí. Lá no Instagram eu coloquei, né? Que a nossa convidada especial dessa semana é a psicopedagoga, professora e escritora. Só que daí vem uma... Alguns comentários? Alguns comentários puxando a minha orelha. Falaram assim, mas vocês esqueceram de falar que ela é pastora feminista, mãe, palestrante, modelo. Muito bem. Meu Deus. Seja muito bem-vindo, Lídia. Bem-vinda, Lídia. Obrigada, meninos, pelo convite. Bom estar aqui. Oi, gente. Tudo bem? Vou fazer algumas correções logo de cara. Não sou... Já fui pastora. Não sou mais pastora. Mas sou teóloga feminista. Eu acho que isso é importante dizer. É, sigo teóloga, sigo feminista. E aí tem uma galera que continua me chamando de pastora. E aí, ok, né? Não tem como dizer não pra essa galera. E modelo eu não sou, não. É só brincadeira. Adoro uma câmera. Adoro fotografia. E aí tem a Cíntia, que é nova na cidade também, que trabalha com moda. E aí, vez por outra, ela me convida pra brincar em desfiles com ela. E eu vou, porque eu acho divertidíssimo. Adoro. Mas não sou modelo, não. Tá aí, ó. Tá vendo? Ela já colocando. Mas eu nem sei por onde eu começo. Porque o currículo dela é sensacional. Inclusive, se me permite. Com certeza. A gente teve a grande felicidade de encontrar com a Lídia, na verdade, na Feira de Livros. Foi assim que foi o nome do evento? Primeiro Encontro Literário. Primeiro Encontro Literário, exatamente. Foi um movimento muito legal que aconteceu aqui em Santa Isabel. Não só a gente, né? Porque vocês que acompanham a gente sabem muito bem. Nós temos o livro e o Bearan. Vocês conhecem bem. Quem não conhece, tá indo no link. E aí a gente teve a grande felicidade, na verdade, de falar desse livro, falar um pouco da obra dele e dividir, na verdade, a banca ali. Dividir aquele bloco de tempo do assunto com a Lídia. E pra mim isso foi maravilhoso, porque foi uma grata surpresa ver o tanto do que a gente falava no livro, de coisas que a gente segue, defende, briga e acredita muito. Ela também estava lá. Então, um abraço aí pro Beara, pra Punk. Permitiu que esse encontro acontecesse. Lá na casa da Tia Margarida, né? Isso, obrigado. Eu já estava esquecendo o nome. Lá na casa da Tia Margarida. Então, se você aqui é de Santa Isabel, se está aí atento, está atento a esses movimentos culturais, vez ou outra a gente vai aparecer por lá também. Tenho certeza que esse foi o primeiro de muitos. A gente tem algumas movimentações pra acontecer pro ano que vem também. Muito escritório incrível. Pro ano que vem não, pra esse ano. Pra esse ano. Já chegou. Pra esse ano, 2023. 2023. 2024 também, né? Porque já fica... Isso, a gente já emenda. Vambora. É verdade, é verdade. É que assim, quando vira o ano muito rápido, né? Você sabe que eu comparei que virou. Eu estou ainda escrevendo no caderno ali, 2021, riscando, sabe? Na escola, quando você faz, sei lá. Mas foi isso. Foi essa grata surpresa. Eu acho que... Muito bom. A gente dá continuidade a esse assunto, mas conhecendo melhor, né? Pode falar um pouquinho sobre o evento e depois a gente entra no assunto você. Como é que foi pra você aquele dia? Foi uma delícia. Eu estou chegando na cidade... Eu cheguei na cidade de Santa Isabel junto com a pandemia. Assim que instauraram o lockdown, eu estava nesse processo de mudança. Loucuras da vida. Eu estava muito cansada de morar. Eu morava em São Bernardo do Campo. Eu era professora na Universidade Metodista. Olha só. Trabalhava 40 horas com duas crianças pequenas morando num apartamento. Aí, um dia, cansada, do vizinho de cima, da vizinha do lado da frente, que estava sempre fofocando ali na janela, o vizinho de cima com aqueles papos bolsonaristas, aquele negócio estranho, sabe? No prédio. Um clima bem bom, eu acho, né? É. E eu trabalhando, feito uma maluca, o meu marido também, a gente assistiu uma matéria que dizia que os presos tinham tantas horas de banho de sol por dia e não sei o quê. E aí eu falei, caramba, as minhas crianças têm 20 minutos de banho de sol, que é o recreio da escola, isso está ficando tenso. Nossa. Eu estava muito cansada do trânsito, da rotina da faculdade. E aí eu decidi mudar, porque eu queria mudar. Eu olhei para o meu marido e falei, a gente precisa mudar. Vamos escolher uma outra cidade, vamos pensar um outro caminho. Caramba. E aí deu a louca, nesse processo de vamos mudar, ele foi transferido para uma UBS, ele é psicólogo, que ficava muito divisa com a Arujá. E aí a gente disse, bom, vamos rodar esse miolo para ver o que a gente faz, de repente a gente muda para esse espaço. Coisa de destino, assim. Foi. Foi bem na mesma época que você estava... Coisa mais doida, assim. E aí a gente veio. Só que aí a gente mudou para Arujá, para sentir a cidade, com um olho em Santo Isabel, para ver o que a gente faria. Juntamos as economias para pensar em comprar um outro espaço. E aí a gente ficou um ano em Arujá e compramos aqui. E ficamos nesse processo de construção, morando lá. Aí veio pandemia, ia ter lockdown, pagar aluguel e ficar preso em casa. Não, vamos morar na casa que está em construção. E a gente veio. E a gente fez o lockdown de verdade, assim. Ficamos, a gente veio para o espaço rural da cidade. Então a gente mora no meio do mato hoje. O nosso trânsito é assim, para o carro, porque tem um boi atravessando. O cavalo insiste em dar cabeçada no meu retrovisor. Então você imagina que vez por outra... Caiu? Caiu alguma coisa aí, hein? Caiu. Pode seguir. Que vez por outra, o cavalo dá umas cabeçadas no meu retrovisor e faz ele sair do lugar. Enfim, essas coisas clássicas de quem mora no mundo rural. Ai, meu Deus. É. E aí a gente ficou, de fato, em lockdown. E aí não tinha circulação. Eu não conhecia muitas pessoas da cidade. Foi um processo um tanto quanto traumático, mas muito transformador. Sim, porque não conhece ninguém. E aí eu já não tinha mais trabalho. Eu já estava tentando fazer outras coisas da vida, tentando trabalhar com outras coisas. Aqui no Arujá eu fui trabalhar com dependência química. Enfim, um tanto de outras coisas. E aí quando acaba esse processo de lockdown e a gente tenta reconstruir a vida, eu vou tentando me aproximar do centro da cidade para conhecer outras pessoas. Sim. E aí as crianças foram para a orquestra. Ai, que legal. Eu tentei... É, o Pedro está encantado lá tocando o trombone dele. Sofia não quer tocar nada e não quer dançar. E aí ela é muito decidida. Ensaios de sábado não rolam. O Pedro disse que ela é... Já perguntou para ela, mas você é judia, Sofia? Os judeus é que não fazem as coisas aos sábados. Mas a Sofia disse que não, que ela não quer mais ensaiar, então ela não vai. Não tem sentido. É. E aí eu fui tentando me aproximar de outros espaços, de outras pessoas, porque ótimo mudar para a roça. Uma delícia, mas você precisa ter vida social, né? Um pouco é bom. Ajuda. Ajuda. Então eu fui num processo de tentar me aproximar de alguns espaços. Então, centro cultural, conhecer algumas pessoas. A Cíntia, que eu falei para você que trabalha com moda, também conheci nesse rolê. E aí, de repente, eu trombo com a casa da Tia Margarida. Olha só. É. E eu falei, como é que é isso? Do nada parece um espaço. E foi uma delícia, porque minhas crianças amaram. Amaram o espaço, amaram essa possibilidade de conhecer gente que escreve na cidade. Que delícia. E é um tanto de gente boa, um tanto de gente com tantas ideias. O material de vocês é maravilhoso. Um livro encantador, que me fez pensar um tanto de coisa. Quando eu começo a ler o livro de vocês, e eu não avancei, preciso confessar que na bagunça eu ainda não tive tempo para avançar. Mas ler a primeira parte e dar a melhor parte. Então, a delícia de pensar que vocês começam a narrativa falando ali, né? Evocando o que é sagrado dentro da cultura indígena. E aí eu me deparo com o Jaci, a Lua. Minha mãe é Jaci. Minha mãe faleceu. Sério? Sério? Tem pouco tempo. Eu também perdi. O que é isso? É. E aí eu fiz assim, gente, que delícia. Minha mãe... Eu estou num processo de reconexão com a minha mãe, né? Eu mudei para cá. Nossa. E a minha mãe não teve tempo de conhecer o meu terreno e nem a minha casa. E quando eu mudei para casa, que foi um choque para mim, né? Morar na roça. Só tem mato em volta da minha casa. Mato, mato, mato e um lago. E aí eu lembro muito bem do dia que eu cheguei, assim, que eu chorei. Chorei muito. Chorei por conquistar um espaço, ter uma casa em construção, mas que é minha. Mas também pela ausência. A ausência do pai e da mãe. Eles morreram muito próximos. E aí eu ainda estou elaborando esse luto, né? Tem três anos e pouquinho que a mãe se foi. O pai foi com oito meses de distância. Caramba. É, ele não suportou ficar sem a mãe e ele foi junto. Enfim. Mas aí, naquele dia que eu chorava, eu olhei um clarão no lago, que é na frente da minha cozinha. E eu levei um baita susto. Que clarão estranho. Você está no meio do mato e tem um clarão. E era a lua. Era a noite de lua cheia e tinha uma big de uma lua, né? E aí eu fiz... Minha mãe está aqui. Então, essa referência de lua para mim, de Jaci... Nossa. É muito forte. E aí eu fui para o livro de vocês e eu... Ai, meu Deus, que conexão fantástica. Como pode isso? E é muito engraçado, porque eu tenho... Eu sou militante desde sempre. A minha negritude está escancarada nos meus traços. Então, eu sou totalmente militante. Discuto teologia e negritude. Discuto educação e negritude. Essas coisas sempre foram muito fortes. Mas eu só paro para pensar no meu lado indígena depois que a mãe vai embora e depois dessa minha conexão com a lua. O lance da raiz. Exato. E que foi aqui, em Santa Isabel, que daí eu começo nessa aproximação com lua, com... Todo o meu espaço é de reconexão. Tanto que o meu espaço de moradia não tem nada oficial, mas a gente chama de nosso rancho refazenda, que é o nosso espaço para se refazer mesmo. E aí ali a lua. Na hora que eu li o livro de vocês, eu falei... Eu acho que eu tinha que estar em Santa Isabel mesmo. Meu Deus. Eu tinha que estar no rolê com essa galera mesmo. Então, assim, uma delícia. E fazer a banca junto, né? E fazer junto. E aí ainda falei assim para... Por acaso, porque a gente nem se conhecia. Sim, sim. E aí eu falei para os meninos naquele dia. Eu falei, e aí? Como é que a gente vai fazer naquela semana, né? Precisa conversar, né? Gente, como é que vai direcionar a professora louca organizando o espaço. E aí... Eu achei maravilhoso. E aí a Pamela falou assim, faz contato com os meninos antes, tenta conversar. Eu trabalhei feito uma maluca aquela semana. Não deu tempo de conversar com ninguém. A gente carregava... Nossa, a gente estava com uma loucura aqui também. E a gente ficava nem indo na reunião antes. Não, exato. No dia a gente estava saindo de lá, indo para um casamento, né? Eu lembro. Então, assim, gente, eu quero... Espera aí. A gente queria sair e fazer e tal, mas, meu... É, não dava, né? E aí eu cheguei ali e falei, bom, e agora? Agora eu vou tentar organizar isso aqui do meu jeito. Aí eu fui fazendo aquela proposta. Gente, vamos conversar. Eu vou perguntar um negócio para vocês. Depois vocês... É, achei maravilhoso. Fluiu, fluiu. Eu tenho esse problema. Eu acho que é toque. Eu chego e aí, assim, o que a gente vai fazer? Se eu não tenho script, eu vou... Então eu posso propor? Eu acho que é mal de professora. Eu queria só propor. E aí acho que aquilo foi muito gostoso, assim, porque... Foi muito bom. Cara, tinha um tanto de coisa em comum, né? Na escrita de vocês, naquilo que eu penso, naquilo que eu escrevo. Nossa, nem imaginava. Nem imaginava. Porque, assim, o nosso personagem principal, o Samuel, né? É um professor. E ele tem essa ligação muito forte também pela família dele, assim, com a cultura indígena, né? A raiz dele. Eu tenho um irmão chamado Samuel. Muito obrigado aí, galera. Isso é muito legal. Olha quanta conexão. É verdade. É isso. A gente escuta bastante disso, né? Eu acho que o nosso livro teve esse poder. Porque o pessoal... Que a gente nem esperava vem conversar com a gente. E fala coisas do gênero, né? Tipo, ah, nossa, muito obrigado pelo livro. Eu me reconectei muito. Se você não sabia, mas eu tenho ancestralidade indígena. Vem falar, minha avó era indígena, não sei o quê. Várias pessoas vieram falar com a gente, né? O próprio Bira. O Bira. A Fernanda. A Ju. A Ju, saúde. A Ju também. A história dela de vida é muito parecida com o que a gente criou do nosso personagem. E a gente nem sabia, assim, da história da Ju. O nome da avó dela é muito parecido com o nome da avó do Samuel no livro também. Ela também falou que pegou. E eu acho que, assim, foi... É uma coisa que a gente aprendeu muito esse ano. Porque foi em janeiro que a gente pegou ele, né? Acabou em dezembro a campanha no Catarse. Em janeiro a gente pegou ele físico lá com a editora. E com a gráfica, aliás, né? E de janeiro pra cá, uma lição que me marcou muito foi isso. Quando a gente fala das nossas raízes, naturalmente as coisas vão se encaixar. Só que tá se encaixando de um jeitão absurdo que eu não imaginava tanta ligação. É muito legal. E aí eu imagino, assim, o quanto que estar pensando numa história ou se propor a escrever uma história, né? A questão de construir um livro. Ela aproxima você de outras histórias também. Por isso que até, não sei se foi esse o seu intuito, mas um pouco que você contou do livro lá, acho que ia ser legal ouvir você, é o quanto que o seu livro também aproxima a história de vida de outras mães também, né? Que é esse aqui que a gente tá aqui na aula. É, a casinha de Pedro. Esse nasceu quando eu engravidei do Pedro, então já tá com 10 anos. Esse é o primeiro? É o meu primeiro livro. E tem outras coisas escritas, mas esse é o meu carinho. É, 2012. Esse é o meu carinho, né? Tem o da Sofie, o da Sofia, chama-se Abraços de Sofia. Ele deve sair agora no começo do ano, mas a gente tá em processo de ilustração. Show. E que eu escrevi pra Sofie, minha filha. O do Pedro, o Pedro veio assim, eu tinha um combinado com o meu marido, que era assim, quando eu terminar o mestrado, a gente engravida. Aí eu me empolguei no mestrado, falei, engravidar coisa nenhuma. Eu vou emendar um doutorado aqui, porque... E o meu marido ali, esperando que a gente tinha um combinado, né? E eu engravidei do Pedro em novembro. E eu defenderia, apresentaria o meu texto assim que a gente voltasse do recesso. Então, em março, mais ou menos, ali eu apresentaria. Então, eu fui pra apresentação, pra minha banca, o final grávida do Pedro. Foi a primeira vez que o Pedro mexeu na minha barriga. Meu Deus! Foi muito legal. Então, durante a gravidez, eu fui escrevendo e pensando nessa transformação toda, né? Foi uma fase de rever o corpo, de rever essa história de casa, né? Eu lembro que, quando eu descobri que eu tava grávida, eu parei um tempão na frente do espelho e fiquei olhando minha barriga. Que coisa! E que, pra mim, era muito estranho. Como é que tem uma criança aqui dentro? Como é que é isso, né? Que negócio mais doido, né? Você vai girar, né? E aí, conforme aquilo ia crescendo, aquele negócio, aquele volume, eu ia me encantando com a ideia de pensar nessa conexão com o corpo. Nesse cuidado com o corpo. Sim. Que a gente não tem, não. Que a gente tá aí na rotina. E, bom, de vez em quando, a gente passa um hidratante e tal. Eu lembro da minha pediatra dizendo assim... Ou quando dói, né? É, então, eu lembro da minha pediatra dizendo assim, precisa passar hidratante no peito, porque peito também é pele. Passou na perna, passou no bairro, passou no peito, tem que passar. E aí, a barriga que vai esticando e tal. E aí, eu fui pensando nessa história de casa, né? Esse contato com casa. E o quanto a gente tá integrado. Enquanto a gente não cuida dessa casa que é o nosso corpo, a gente não organiza a casa. E aí, eu tô falando isso porque eu tô em construção e porque eu acabei de falar pra vocês que eu quebrei o guarda-roupa lá, porque eu preciso arrumar, preciso de um guarda-roupa novo maior. E é parte desse processo. É uma auto-organização. Engravidar do Pedro me fez pensar muito nisso. Então, eu escrevo justamente pensando nessa casa que vai nutrindo esse menino que tá aqui dentro. E é uma conexão tão deliciosa, porque você fala e a criatura responde. Caramba! Tá ali de verdade, né? O meu marido chegava, o meu marido falava com ele da porta do apartamento e ele desembestava chutar aqui dentro. Era muito legal. Então, eu vou escrevendo a partir disso, né? Pensando nessa casa que vai se adaptando a esse morador que tá aqui e que sabe que esse morador vai mudar logo. Ele logo vai encontrar uma outra casa pra ele. Verdade. Tudo volta ao normal aqui. A gente não volta, né? Não voltou. Mas a gente se adapta a esse outro corpo, a essa casa que se expandiu e que tá tudo bem, né? É uma transformação pra quem você forma, né? Dentro do teu útero, mas pra você também, né? Muito. Muito. É muito transformador. E aí, então, nasceu essa história. E é muito legal porque eu fui presenteando outras grávidas com ela, né? Ou mães ou mulheres que estão em processo de acho que eu quero engravidar. E essa sensação de casa não é só minha, é delas também, né? E aí a gente se diverte, porque vai contando as histórias. Eu fiz o lançamento desse livro, eu era pastora. E aí a gente fez na igreja, num dia de almoço, de domingo. Eu lembro da senhorinha sentando do meu lado me contando assim. Eu lembro quando eu engravidei do meu filho. E o filho já tava ali na fila, com o livro na mão, pra presentear o filho, né? O neto. E aí era muito gostoso ouvir essas histórias. Elas dizendo como é que cuidava, que era muito diferente, que dava chazinho, e agora não tem mais chazinho. Então, essa reconexão, essa possibilidade de pensar na sua casa. Tem uma parte desse livro que eu falo sobre os seios como duas montanhas cortadas por leite, rios de leite, né? Muito bonito. E eu fui parar na terapia porque eu achava que eu não sabia amamentar. Que eu não ia dar conta de amamentar. Quando o Pedro nasceu, eu ia amamentar um negócio chato. Eu sempre digo que ninguém estuda e ninguém pensa uma forma mais fácil de amamentar, porque são as mulheres que amamentam. Porque se fossem os homens, a gente ia falar assim, dá a mamadeira e resolve logo. Com as mulheres, a gente cria uma poesia. É tão bonita, amamentada. Dói pra caramba, é um negócio horroroso. Mas, enfim, eu fui parar na terapia porque eu não conseguia amamentar essa criança assim. Eu achava que eu não ia dar conta. E, na verdade, eu estava dando conta super. É que eu me cobro demais. E a minha terapeuta, naquele dia, me fez uma pergunta que era assim, como era a sua relação com a sua mãe? E aí eu falei, caramba, eu vim aqui falar pra ela que eu não estou conseguindo amamentar. Ela vem perguntar da minha mãe. Que volta essa mulher vai dar. Que xarope. Aí eu expliquei. Aí ela fez assim, e da sua mãe com a sua avó? Aí eu fiquei com muita raiva. Falei, não sei. Não sei. Simples. Aí eu saí do consultório, encerramos a sessão. Eu entrei no ônibus e comecei a chorar. Aí eu pensei assim, a minha avó não amamentou, a minha mãe. A minha mãe sempre conta essa história de que ela não foi amamentada. Agora eu entendo por que eu estou me cobrando. Nossa. Nunca mais larguei a Silvana. Silvana é minha terapeuta até hoje. De vez em quando eu grito, Silvana, me socorre aqui que a maternidade está berrando. Meu Deus. Mas é muito legal, porque faz a gente pensar justamente nisso. Nessa poesia, eu digo que são duas montanhas cortadas por rios de leite. Olha que poético. Muito. Mas dói. E aí acaba a poesia quando você vai para o concreto da vida. Depois que você ressignifica e aprende a importância do ato de amamentar, a importância de como é que você equilibra. Isso não precisa ser a neurótica poética que amamenta o tempo todo e que é que lindo. Só o leite. Não, dá para equilibrar, dá para fazer uma coisa legal. Porque a gente também tem vida. As mães também têm vida e a gente precisa seguir. Aí você consegue ressignificar as coisas. Mas só é possível quando você faz essa troca. Você vai ouvindo outras pessoas, vai conversando, vai entendendo que não dá para cobrar tanto. Eu acho que essa questão do amamentar é uma coisa que vai para toda a vida. A gente está sempre querendo nutrir os filhos da gente. Eu não sei qual é a relação de vocês com a mãe, de vocês, mas o tempo todo esse cuidado. A amamentação é um ato de cuidado. E aí, o Pedro está com 10 anos, mas a minha relação do alimentar e do cuidar vão por outras vias. Mas eu ainda consigo poetizar e ainda consigo me cobrar porque eu não estou fazendo direito. Então, a maternidade vai fazendo isso com a gente o tempo todo. Se tornar mãe não é só no momento que você vai gerar. Nada. É o resto da sua vida. É para sempre. Não tem como. E mãe é assim, né? É. Mãe não tem como. Mãe é... Né? É. É isso? Mas que coisa bacana. Eu acho que quando você fala assim da dor dos rios de leite, mas eu acho que a palavra o cortados por rio de leite também já leva um pouco para esse lado. Pronto, cortou. A poesia traz isso também da interpretação. Muito bonito, de verdade. Eu acho que a sensibilidade ela vem traduzindo e vai criando significado à medida que as pessoas vão se conectando. Então, para umas pessoas vai vir de uma forma, para outros de outra, mas eu acho que essa sensibilidade... Eu gostei muito quando... Na hora que ela falou lá na feira, eu falei, eu quero levar um livro para mim. Eu não sou pai, eu não vou ser mãe, mas eu quero levar porque olha isso aqui, sabe? Tipo, olha a sensibilidade de um olhar de quem passou e de quem consegue trazer arte para isso. Isso que é muito legal. De verdade. Parabéns pelo livro. A mensagem não impacta só as mulheres, que são mais... Impactou você, que nem é pai. Um dia pretendo, mas fala, poxa, caramba, né? Porque para mim já é uma coisa muito louca de pensar também, sabe? Tipo, caramba, mano. É uma pessoa, tem outra pessoa dentro. Não é doido? Para mim, é inconcebível na minha cabeça. O doido eu falo por conta, mas o doido eu posso deixar contigo, viu? Mas é bom, é bom. Vale super a pena. Eu faria de novo. Não agora, né? Já fiz duas vezes. Terceiro livro. Já achei. É verdade, né? Trilogia, livro. É verdade. Não, mas aí a gente pensa em outras possibilidades. Deixa abaixo, não é assim que dizem? Deixa abaixo. Deixa, deixa eu dar lá. Muito bom, muito bom. Caramba. Você, então, só para eu não perder o fio da meada aqui que eu fiquei curioso. Você morava, então, em São Bernardo e dava aula na Metodista. Isso. Do que mesmo? Eu trabalhava na Faculdade de Teologia. Ah, é Teologia. Mas de vez em quando eu passeava lá na Pedagogia porque eu gostava dessas coisas de educação. Sempre fui apaixonado pela educação, então, de vez em quando eu ia com o pessoal do Núcleo de Artes. Eu sempre fui muito próxima do pessoal do Núcleo de Artes da faculdade. Legal. Então, a gente fazia umas eletivas, passava por ali, era bem legal. E na Teologia eu trabalhava com Metodologia. Depois eu assumi o TCC do curso de AD. Que legal. E aí eu dava aula em alguns cursos de Ascensões que surgiam assim. Então, tinha um curso de Apocalipse, não sei o que lá. E aí eu falava Ah, eu quero dar aula de Feminismo nesse curso aí. Gente. Ah, pode. Então, vem. Aí tinha um outro curso. Eu ia me enfiando. Eu sempre gostei muito dessas coisas. Então, eu ia cavando espaços. Eu era mestre na teologia ou nos espaços acadêmicos. Se você tem um título de mestre, você não é nada. Você precisa ter um doutorado. Entendi. Que daí você vai ocupando outros espaços. Eu era mestre. Eu já tinha entregue as minhas credenciais. Eu não era mais pastora. Então, minha fala não tinha tanto peso para os alunos. Era importante ser pastora no espaço teológico. E aí, uma mulher preta feminista. Então, eu estava muito errada nesse rolê. Então, né? Eu fico imaginando ainda. Então, eu ficava na metodologia. Deixa essa moça dar aula de metodologia. Deixa ela cuidar do TCC. E aí, eu ia fazendo essas coisas. Vem na BNT aqui. Exatamente. Adorava. Olha o parágrafo, recuo. Até hoje, eu gosto de fazer essas coisas, gente. Adoro. Ela falou que gosta de organizar, né? Então, talvez... Mas eu sou extremamente desorganizada. Eu acho que eu gosto quando a gente está falando de texto. É o que todo organizado diz. Nada. Eu sou péssima. Eu reconheço. Mas eu acho que o texto... A minha vida, ela faz muito sentido na palavra. Eu sou a pessoa da palavra. Eu gosto de escrever. Eu acordo de madrugada e aí, eu sonhei com alguma coisa. Enquanto eu não escrevo aquilo, eu não organizo o dia. Às vezes, eu estou na cama e eu estou escrevendo e o meu marido fala amor. Eu falo agora não. Não me atrapalha. Calma aí que eu estou terminando um texto. E aí, eu continuo ali. Às vezes, eu estou mal. Surgiu algum assunto na terapia que mexeu comigo. Eu estou com a imagem de duas poltronas. Faz duas semanas que eu estou com a imagem das duas poltronas. Duas poltronas verdes. E veio do nada. São as poltronas da minha infância, da casa da minha mãe da infância. E aí, essas poltronas estão me perseguindo faz duas semanas. E eu sei que eu não vou parar de pensar nessas benditas dessas poltronas verdes com almofadas de mola enquanto não vira crônica. Eu sou dessas. Eu exorcizo os meus demônios, as minhas lembranças escrevendo. Aí, eu escrevo, ponho lá, hashtag, coisas aqui de casa. Jogo lá no Facebook. Ufa, que alívio. Me libertei. Me libertei. É. Aí, eu chego e falo assim, Silvana, a terapeuta, você não acredita. Lembra das poltronas? Aí, ela já começa aqui porque ela já sabe que é isso. E a minha organização passa por isso. Eu preciso escrever. Eu ando com um caderno na bolsa. porque daí, qualquer coisinha, eu falo, peraí, que eu preciso... Aí, eu... Mas é só contexto. Nunca pensou num blog? Então, a galera... Tem uma moça, inclusive... É um bom caminho, é um bom caminho. Toda vez. Então, eu não sei, mas a gente ainda lê blog? Ah, tem... Pode falar diretamente com a Ju. A Ju tem um blog dela. A Ju tem um blog. A gente tem um blog dela. Então, às vezes, ela sabe o caminho certo para o público de blog ainda. Mas ela é bem eloquente, não só à toa pela voz, mas pela experiência. Às vezes, até gravar isso. Tem áudio, talvez. Estrelhas de áudio. Os meus sobrinhos querem morrer comigo. Porque eles falam isso. Porque, às vezes, quando a mãe morreu, a mãe e o pai morreram, que a gente estava num processo de luto coletivo, pandemia, todo mundo isolado, eu gravava. Então, eu escrevia um tanto de coisa, gravava e mandava no grupo da família. gente, escuta isso aqui. Olha o podcast. Eu tenho muita coisa gravada assim. Quando eu falei que eu ia vir para cá, que eu postei lá no status, veio uma menina que eu adoro, Renata, beijo. Trabalhou comigo da metodista. E aí, ela escreveu assim, eu acho lindo, mas você já sabe o que eu vou dizer, né? Cadê o livro? Então, faz anos que ela está me cobrando que são os livros dessas crônicas, coisas aqui de casa. porque esse processo de mudança me fez repensar exatamente a casa e a casa como espaço físico. Então, tudo que acontece ali em casa que eu acho que rendeu, eu vou exorcizando e organizando em forma de texto. Aí, tem um monte de crônica lá no meu face que vai com essa hashtag, coisas aqui de casa. Caramba. Eu fiquei curioso assim, porque a teologia é o berço da igreja, de questão de família. Sim. Eu sou protestante desde que nasci. Legal. E aí, de ver a protestante mesmo, do protesto. Eu sou desse povo. Não percebi. É, se é para protestar, me convida. E aí, eu nasci numa casa em que todo mundo era pentecostal. Eu só fui entender o pentecostalismo quando eu cresci, com aulas de história. Porque a gente vai num pentecostalismo muito caricatura. E a gente não entende como é que nasce, como é que é esse movimento. Enfim. É a imagem natural que vem, às vezes. A gente vai no barulho. É o povo que faz barulho. Sim. E que bom que eles fazem barulho. Depois eu conto porquê. E aí, com 12 anos, 11 para 12 anos, o meu pai rompeu com a igreja. Olha onde é que vem o protesto. Chegou um pessoal no Brasil e se uniu à igreja, trazendo a ideia de uma igreja pentecostal nipo-brasileira. Uma Assembleia de Deus nipo-brasileira. Meu pai não suportou. Porque ele dizia assim, por que eu tenho que ficar na igreja ouvindo esse moço que não fala português? Eu não sei nem o que ele está falando. Eu não vou ficar. E aí, ele não gostou da ideia. E ele saiu. Ele se rebelou e saiu. E aí, foi assustador. Como é que meu pai saiu da igreja? É referência, às vezes, dentro de casa. E aí, ele foi para uma Brasil para Cristo. Minha mãe queria ir, mas não queria ir. Então, ela ia e vinha. Os meus irmãos, que já eram jovens nessa época, eu sou a última, a nona filha do casal. É a observação da minha certidão de nascimento. Ela é a nona filha do casal. Então, como eu era... Um anexo, né? Como eu era mais nova, os meus irmãos já eram... Eu era a criança da casa e os meus irmãos já eram adolescentes jovens. Eles saíram também, porque eles também não concordaram. E aí, nessa época, estava chegando a... Estava se formando no Brasil as igrejas neopentecostais com a teologia da prosperidade, com o renascer e companhia. Eu fui, com 11 anos, e eu não gostei. E eu dizia, não combina comigo, né? A bispa dando tchauzinho. Parecia show da Xuxa, assim. Eu, acostumada com a igreja pentecostal, aquela igreja que está todo mundo ali junto. Ninguém era popstar na minha igreja pentecostal. E aí, eu chego numa igreja muito grande, que são megatêmpulos. O altar muito alto. E a bispa dando tchauzinho, mandando beijinho. Porque ela era popstar, ela era famosa. Uma conexão que não existia, né? E aí, eu dizia assim, eu não quero ficar aqui. E aí, os meus irmãos falaram, a gente acha que também não gostou. E aí, eu fui procurar outra igreja e conhecer a igreja metodista. Que era uma igreja tradicional, não tinha nada a ver com o meu movimento pentecostal. E que, naquele momento, eu cheguei na igreja e eles estavam discutindo a consulta nacional sobre racismo. Eu falei, oi? O que é isso aqui? Isso era em que ano? 90 e alguma coisa. Olha, que bacana. E aí, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Hoje, a igreja metodista não faz mais isso, tá? A gente só fazia naquela época. E aí, eu fiquei. Fiquei. Eu fui na consulta nacional sobre racismo. Cara, que legal. A gente tem que salvar o corpo também, para além da alma. A gente vai discutir. A galera discutindo o Kleber Lucas na atualidade. Cara, eu discuto isso aí dentro da minha igreja desde 90. Desculpa. É que eu só não sou famosa, igual o Kleber Lucas. Desculpa. Mas, enfim. E aí, eu fiquei. Porque tinha esse projeto social maravilhoso. Fiquei na igreja. E eu sempre trabalhei com juventude. Fiquei. Me encantei. Fui estudar a história da igreja. O envolvimento da igreja com teologia da libertação, com o movimento social. Falei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí, eu fiz jornalismo. Terminei o jornalismo. Falei, agora eu preciso fazer teologia. E eu fui para a teologia. E aí, fiquei. Fiz um ano de preparação. Depois, eu fiz quatro anos de faculdade. Certinho. Assim, reconhecida pelo MEC. Com um projeto de pesquisa financiado pelo CNP. Que eu fui estudar trânsito religioso. Porque eu adorava discutir isso. Entre os sem religião. Esse era o meu tema de TCC. Adorava discutir essas coisas. E aí, fui pastorear. Nesse período, tinha um combinado da igreja que era assim. Na metodista. Na metodista. Que era assim. Se você se forma, você vai para um período probatório. Então, um período de testes, de preparação. Para você ficar como pastora, presbítera. Ui, desculpa. Ele, às vezes, faz um tom assim. Chique, adorei. Monge, adorei. Adorei, adorei. Amor. E aí, eu fiquei. Só que nesse período, você não pode estudar. E eu falei, caramba. Uai. É, porque você precisa se dedicar só à igreja. Você terminou a faculdade. Então, você tem esse período. É. Cara, eu tinha acabado de entregar uma pesquisa do CNPq. Se eu fizesse um projetinho de mestrado, eu passava. Porque, olha aí, cara. Fui financiada. Minha pesquisa estava legal. E eu queria continuar estudando trânsito religioso. E aí, eu fui conversar com o bispo. Desse jeito que eu estou fazendo aqui com vocês. O bispo entrou na minha e falou, não, tudo bem. Vamos abrir uma sessão. Você pode continuar estudando. Ai, bispo lindo. Amo você. Fiz, passei. Fui para o doutorado. Não, fui para o mestrado. Doutorado. Doidinha. Fui para o mestrado. E aí, eu continuei pastoreando. Fiquei pastoreando em tempo parcial. Não ficava em tempo integral na igreja. Estava sempre de assistente de alguém. E isso, para mim, não era um problema. Devia ser para os outros. Porque, de vez em quando, davam embates. Mas, para mim, estava ótimo. E aí, foram os dois anos que eu fui fazendo o mestrado. Discutindo o trânsito religioso. De pessoas protestantes para o candomblé e umbanda. Caramba, que assunto. Porque eu estava empolgada. Tinha discutido o trânsito entre o sem religião. E, agora, no mestrado, fui discutir essa outra coisa. Que era mais legal ainda. Nossa, é dar um passo além, né? É. E, claro, que a igreja não viu com bons olhos. Porque daí eu tive que ir a terreiros. Tive que entrevistar pais de santo, mães de santo. E foi um período muito delicioso da vida. Que legal. De ouvir as pessoas, né? Então, eu trago esse... E, para mim, foi muito transformador. Porque eu, por ser pentecostal, meu nicho era só a igreja de pentecostal. Por que eu falei para vocês que era importante? O pentecostalismo, ele nasce de um movimento muito libertador. São pessoas pretas excluídas na igreja americana. Que estão lá nas igrejas tradicionais. E que, de repente, eles sentem pelo mover do Espírito Santo. E aí você precisa entrar na mística para entender. E eles precisam se fortalecer, se unir em um movimento, em um grupo. Então, a Rua Azusa, que é o movimento onde nasce a igreja pentecostal, é isso. É um empoderamento, é um mover místico e sagrado, que faz com que o povo preto se una para se proteger e lutar pelos seus direitos. Então, o pentecostalismo nasce assim. Ah, que coisa mais maravilhosa. Quando eu entendi o pente... Por isso que ele é preto, né? E por isso que ele é da periferia. E essas coisas bonitas. Que é ato de resistência, é ato de protestar mesmo. Que é a coisa mais bonita do mundo. Mas eu só fui entender isso quando eu já estava na faculdade. E aí eu já era tradicional, já estava na igreja metodista. E aí eu falei, não, tem mais coisa que eu preciso entender aí, para além do pentecostalismo. E aí eu fui entender esse movimento. Porque daí eu já discutia negritude. Eu já tinha entendido essa discriminação toda com os pentecostais. Porque daí a gente entende que não é só o barulho. E aí eu falei... Agora faz muito mais sentido para mim. E o que a galera faz com candomblé e umbanda, que também é preto? E aí eu começo a discutir, então, o racismo religioso. Você começa a entender esse racismo religioso. E aí eu fui entender. Porque se tem gente que sai do candomblé e da umbanda e vem para a igreja pentecostal, para a igreja tradicional, que a gente chama de processo de conversão, o trânsito contrário também acontece. E por que que acontece? Ah, eu quero ver. E aí eu fui. E era um barato, porque a galera me zoava quando eu chegava nos terreiros, porque eles sabiam que eu era pastora. E eles diziam assim, ó, não pode pisar aqui, não. Porque a pastora que pisa aqui, ó, o Exu pega, não sei o quê. Não é para zoar com a minha cara, para sentir meu medo. Aí no começo eu dava umas travadinhas, assim, né? Eu falei, hein, caramba. Até um dia que eu cheguei e alguém disse assim, olha, baixa uma entidade e ela quer conversar com você. É. Aí eu fiz assim, ah, desculpa, eu sou pesquisadora, eu não vim para participar do rito, só vim para entrevistar. Que idiota. Foi muito idiota a minha resposta. Eu falei, cara, o que eu fiz? Ela nunca mais vai me convidar para a casa dela, eu não vou conseguir terminar a minha pesquisa. Ferrou. Mas eu já tinha respondido que não. E já tinha vindo do, né? E aí eu entendi que aqui, eu fui extremamente preconceituosa naquele momento. Mas eu só entendi depois que ela fez uma cara bem feia para mim e voltou lá. E aí eu sentei ali, a antropóloga quase, sabe? Abri meu caderninho e fui anotando. Gente, aquilo foi ridículo, foi ridículo. E aí, quando ela voltou para lá, porque ia continuar, era numa casa de umbanda, então termina cedo, né? Com viés inconsciente, né? Na umbanda tem horário, eles são urbanos, né? Então, 10 horas acabou, não pode mais ter barulho e tal. No candomblé, os ritos são mais isolados e vão até de madrugada. E aí eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou desfazer esse mal entendido? Porque ficou feio. Não pegou bem. Não, eu só entendi quando a moça foi embora. No final, baixaram todos os erês. Meu Deus. E aí era super divertido, que é criança que roda para lá. E eu sentadinha ali, né? Engolindo meu medo. A antropóloga. É, achando que era a antropóloga. Não, ridícula. Aí ela voltou e falou assim, então, baixou. É uma entidade muito importante para casa e aí não tem como você escapar, ela quer conversar com você. Aí eu fiz, eu vou. Levantei, fui. Era uma segunda oportunidade. Então, precisava me redimir. Aí eu sentei ali no chão e troquei uma ideia maravilhosa com aquela entidade. Foi uma coisa linda. Linda, linda. Acabou o meu preconceito. E os erês rodando aqui, eu lembro muito nitidamente que eu ainda estava com um pouco de medo, mas tinha um erê que corria e dizia... Não, alguém dizia de fora, dizia assim, precisa cantar para subir, precisa encerrar, olha o horário, né? Que estava de fora do rito. E os erês diziam assim, a gente não tem relógio hoje, a gente não tem relógio. Era muito divertido. E aí eles rolavam de um lado para o outro e vinham, e aí meu cabelo ia junto. E aí eu fui relaxando, me senti acolhida e me senti segura. E aí eu entendi que eu precisava achar a guarda, que eu precisava compreender que eu era parte do processo desse racismo institucional. Uma estrutura, né? Estrutural, exatamente. Alguém me disse que era para eu ter medo. E aí naquele momento eu falei assim, cara, isso está na sociedade, para além daquilo que... Eu sou pesquisadora, eu sou preta, eu estou me dispondo a pesquisar, mas agora eu fui extremamente preconceituosa. Caramba! E aí caiu a ficha. E aí em todos os outros terreiros que eu ia, eu ficava, participava do rito, fui me despindo dos medos. Foi muito legal. E daí depois eu não fiquei mais na igreja mesmo, né? Não cabia mais. Rolaram várias outras coisas que não valem a pena e que também colaboraram para dizer assim, ah, então, menina, um beijo para você, não tem vocação para ser pastora, vai fazer outras coisas, né? E muito feminista, sempre fui feminista. Então, eu fui... Enfim. Não cabia essa Lígia. É. São... O espaço, ele tem a... Eu acho que tem muito isso, né? É o nosso comportamento e o espaço onde a gente está. Chega um momento que, às vezes, as coisas não se conversam e tudo bem, até bom para ambos os lados. Eu também acho. Tanto para o espaço quanto para você. Exatamente. Eu vou aproveitar. Para mim, acho que eu saí no lucro. É. Eu vou aproveitar o assunto religioso, né? Que a gente ainda está. Como você é recém, né? Chegado aqui, Isabel. É verdade. Na nossa infância, né? Eu e o Luas conhecemos desde a infância. A gente frequentava muito a Igreja Católica da Aparecidinha. Tem uma igreja da Aparecidinha, não sei se você conhece. É meu caminho. Minha rota. Montenegro, então. Na nossa infância... Pouco mais. Além Montenegro. Então, ela mora bem no mato. Moro, bem no mato. Na nossa época tinha... Estrada do Varadouro, vai! Que delícia. Tinha uma missa, né? Que a gente... É a missa que a gente mais gostava de ir. Nossa, eu amo. Putz. Não tem mais, né? Infelizmente não tem mais, mas é a missa afro. Me contaram. Porque... Que delícia. Que delícia. Desde quando eu era... Desde quando eu era bebezinho, sempre os padres lá da igreja sempre foram negros, né? É verdade. É verdade. E teve uma época que veio o Padre Dido, que ele veio da África pra cá, né? Que barato. Saudade do Padre Dido. Mas é desde a época do Padre Gabriel, já tinha a missa afro. Mas eu lembro bem do Padre Dido, o tão forte que eram aquelas missas, né? Eu sinto falta. Nossa, e é uma conexão muito doida, assim, porque pra gente, sendo católico e o rito da missa, é aquela questão que desde pequeno, culturalmente, já tá dentro da sua cabeça, né? Todos os momentos do início, das leituras e de todas as fases ali. A gente já sabe até o que repetir. Já sabe. Então, você faz parte, você vive aquilo. Quando veio a missa afro, eu lembro, assim, o quanto foi forte, porque já começava diferente, né? As músicas eram mais... A música já era diferente. Você teve mais vontade de cantar, né? Meu tio, por exemplo, ele é... Eu não sei se é mestre que diz, mas ele é professor de capoeira. Então, ficava a galera ali com os berimbals, os atabaques e aquelas músicas, assim, cara, meu, que saudade de uma missa afro, sabe? Fazer e eixuar a palavra de Deus em todo lugar. Que lindo! Nossa, era muito bom, era muito bom, era muito bom. Mas, na nossa igreja, depois desse período, a gente criou um Ministério de Ações Afirmativas e a gente tinha cultos... Eu lembro da consagração do atabaque. A gente tinha um atabaque que a gente tocava também. Olha que legal! As coisas que a gente inventava. E aí a gente levou um atabaque pra um bispo consagrar. Um bispo muito querido lá do sul. Luiz Virgílio, um beijo pra você, Luiz Virgílio. E o Luiz consagrou... Não sei como é que foi isso pra ele. Nunca tive a possibilidade de conversar isso com ele. Que da hora, não? Poxa... E aí a gente fazia cultos também, assim, a gente cantava, tinha umas batidas mais com a nossa cara, as liturgias eram mais leves, mais coloridas. No dia da consciência negra, lá na faculdade, vez por outra, alguém lembrava que tinha... Ah, tem uma professora preta lá em cima? Vamos dar a Lídia pra pregar. E aí a Lídia descia pra pregar. E aí eu fazia essas culturas também. De trazer as questões de negritude, as questões raciais, pro contexto da Bíblia. A minha leitura bíblica é sempre essa, né? Eu sempre digo que eu sou uma teóloga feminista negra. Que a gente precisa sempre trazer essa questão da teologia negra pra leitura bíblica. Porque muda o nosso jeito de ler a Bíblia. Muda o nosso jeito de interagir com o cristianismo. E aí a gente tinha todo esse lance lá na igreja. Não sei como é que funciona hoje. Eu vejo algumas postagens de vez em quando. Mas não tem mais a força que tinha quando tinha uma mulherada preta envolvida. Os times da paróquia são pastorais, né? Eu lembro que o Pastoral Afro, acho que surgiu nessa época e foi maravilhoso. Quer comentar aí, produção? Pode fazer. Aproveita, faz a pergunta aí. Ai, que medo. Eu tô até com medo do que ele vai perguntar. Se vocês quiserem, repete aí. Tá bom. Tem também sobre a história do Jesus negro. Que tem a história do Jesus histórico. Tem. Isso. O Jesus histórico. Tá. O Gui perguntou, né? Pra vocês que não estão escutando. O Gui que tá longe do microfone. Ele perguntou sobre o Jesus negro. A história do Jesus negro. Eu queria falar um pouquinho, né? É. Ele falou também do Jesus histórico, né? Isso. Então vamos por partes. A gente na teologia, a gente sempre faz essa leitura de pensar Jesus além da mística. Então a gente precisa olhar pra esse Jesus homem, né? Nascido menino, na manjedoura, com todas as vulnerabilidades possíveis e imaginárias, né? Um menino perseguido, né? Que mata todas as crianças. Então todas essas pobres. Precisa sempre reforçar, né? Nasce pobre. Ai, ganhou ouro, incenso e merda. Grande coisa. Continuou pobre. Era pobre. Era um menino pobre, perseguido. E aí que vai com uma mãe muito corajosa que vai lutando do lado dele o tempo inteiro ali. Maria era forte pra caramba. Meus filhos de vez em quando perguntam, mas cadê José na história? Não sei. Eu sei da Maria. Maria tava do lado o tempo todo, até na cruz, né? E aí eu falo pra ele, volta lá e pergunta se eu sou pastora, que agora eu não sou mais pastora aqui. Mas, enfim. Como é que a gente pensa o Jesus negro? O Jesus negro nasce nessa teologia preta que a gente precisa ressignificar. Tem um livro bonito do James Coney. James Coney? Eu acho que é James Coney. Se não for, a gente vai descobrir. Depois a gente dá um Google. Mas ele vai tratar, vai trazer essa imagem desse Jesus negro mesmo, né? Primeiro que a gente tá numa terra, pensar a história bíblica é pensar numa história de uma terra em que necessariamente a população tem ali a pele escurecida pelo sol e, enfim. Algumas leituras da Bíblia, até do Antigo Testamento, vai levar a gente pra um Éden que é africano, enfim. Então, quando a gente aproxima Jesus, quando a gente recupera essa imagem do Jesus preto, a gente tá dizendo desse Jesus que vai à luta e que tem a nossa cara, né? E que tem essa historicidade de pensar em todas as discriminações que a população negra sofre. Então, não dá pra pensar em um plano de salvação se eu não consigo olhar pros menos favorecidos. E aí eu preciso olhar pra esse Jesus e pensar. É um homem preto sendo perseguido. É um homem preto que carrega as minhas dores também. Então, quando a gente pensa nesse Jesus histórico e nesse Jesus negro, é essa possibilidade de pensar em tantas discriminações que esse Jesus sente na pele e que a população preta sente também, porque carrega toda essa discriminação, porque carrega todo esse fardo histórico de exclusão. Entre outras coisas. Mas aí vale a pena a gente dar uma olhada nessa teologia com outros olhados. Mas só do local que nasceu, acho que o pessoal já tem que... É, já é preto. Eu nasço ali, tá? É ali. Pensando bem, né? Mas é legal o que ela fala, porque a forma como você olha, né? E conecta com o que a gente tava falando dos livros também. Porque pensa olhar pro livro, olhar pra Bíblia como livro, mas aí entendendo tudo que tem ali por trás. Mas tentando... É difícil. Mas tirar tudo isso que você tem, assim, de camada, por exemplo, porque a catequese europeia, que o Brasil teve... Fora todas as influências, assim, pra você ir na raiz. E aí eu até ia emendar nisso e falar, poxa, como é olhar pra Bíblia, olhar pra teologia como feminista também. Porque, de certa forma, o machismo também em relação à religião e ao local também é muito forte. Porque, imagina, né? Muitas coisas ali, bater de frente e falar, poxa, gente, e aí? Como é que segue? É isso mesmo. Porque, às vezes, também, né? Você escuta as pessoas defendendo certas coisas da Bíblia. Isso. Daí você tem que, às vezes, protestar e falar, mas você tá defendendo isso, só que você concorda com essa outra parte. Exato. E aí, meu amigo? E essa outra parte? Essa parte a gente exclui. É que esse é o nome agradável. Em alguns momentos, a gente pega a Bíblia e a gente fala assim, ai, dá pra recortar isso aqui e fingir que a gente não viu? Não dá. Tá lá. Alguém registrou. E aí é legal a gente pensar que ela é escrita por mãos humanas. Sim, sim. Ponto. Porque ela é inspiração divina. É inspiração divina. Ela conta um plano de salvação. Conta um plano de salvação. Mas ela tem data, ela tem historicidade, ela tem local, ela tem cultura. E tudo isso a gente precisa entender. Perfeito. Não dá pra fazer uma leitura mística e mágica. Hoje vou abrir aqui a Bíblia, inspirada neste salmo e vou dizer pra... Não. Eu sempre acho que a gente precisa ter um compromisso com a historicidade. Escrever onde, escrever como, escrever por quê. Que legal. E aí a gente começa a dar interpretação. É super possível interpretar, falar da esperança e dizer do que move. Olha, eu consigo perceber Deus presente nesse texto por isso. Ok, isso é super possível. Mas é importante que a gente também olhe com atenção pra essas outras questões. Então, pra mim, que sou feminista, né? Olhar pros textos escritos e que a gente diz que são de Paulo e que são da escola paulina, né? Não necessário. Paulo é o pior. É terrível. Paulo é o pior. E olhar pros textos de Paulo é dizer assim, ai, gente, como ele era machista. É, ele reflete a ideia de uma época, de um período em que as mulheres de foto não eram contabilizadas. Então, a gente vai tropeçar em um monte de texto, né? Tem um lá que diz que era bom que as mulheres se mantivessem caladas, né? Eu adoro esse texto. Porque ele é machista ao extremo. Mas, olha, vamos combinar uma coisa? Se eu preciso dar uma regra pra dizer assim, não falem, é porque tem alguém falando. E que bom que elas estavam falando, né? Tem uma teologia acontecendo ali. Tem uma mulherada protestando em volta. Não dá pra dizer que não, não estavam fazendo. Aí a gente vai pro plano de salvação, né? Todo plano de salvação caminha com... Vamos desde o início, né? Vamos lá pro Antigo Testamento, né? A gente destaca a figura do Moisés. Não tem plano de salvação sem corpo feminino. Não existe Moisés sem parteira pra suportar, pra socorrer a população, os homens, os bebezinhos que estavam morrendo. As parteiras é que salvam ali, que vão dizer, calma aí que a gente vai proteger esse menino aqui. Aí aparece uma mulher e diz assim, ah, eu vou adotar essa criança aqui, vou cuidar. Então, não existe salvação sem corpo feminino. A grande questão é, são os homens que vão conduzindo essa narrativa. Eu tinha um professor, Milton Schwartz, melhor teólogo que esse país já teve. Sou apaixonada por ele, biblista, de Antigo Testamento, Milton, lindo, maravilhoso, luterano. Milton dizia assim, toda salvação passa pelo corpo da mulher. Não existe salvação se a gente não pensar que as mulheres estão ali o tempo todo. E que se eu fosse quem escreveu a Bíblia, eu também ia puxar sardinha pros meus. Eu também ia defender Davi como um grande amigo de Deus. Era um salafrário, mas era o grande amigo de Deus. Se fosse meu parente, eu ia defender. Mais sábio. É, a gente vai defender e vai, dentro de uma sociedade patriarcal, machista, como a gente ainda se organiza, é importante que a gente destaque os patriarcas da Bíblia, as figuras masculinas. Mas as mulheres estão lá o tempo todo. A religião, até hoje, principalmente o cristianismo, ela é pensada por mulheres, ela é conduzida por mulheres, mas quem se destacam são os homens. Isso é um reflexo da nossa sociedade, que é patriarcal e que é machista. Mas não existe sem a participação das mulheres. E aí, então, Jesus. Jesus, sem Maria, cara. E, ó, eu sou protestante, não sou católica, né? Não tenho. Eu não fui educada para ter essa adoração a Maria. Mas Maria é maravilhosa. Ela não abandona. Ela tá ali o tempo todo. Não dá pra... Minha pastora brincou domingo retrasado, mas brincou de maneira muito séria e responsável de que Maria foi uma das primeiras teólogas da Bíblia, né? Porque ela recebe visita do anjo, ela discute com o anjo, o anjo diz pra ela não ter medo e ela tá ali conduzindo. Quer dizer, ela tá fazendo teologia. Sem as mulheres isso não acontece, não tem salvação. Quando Jesus ressuscita, e aí tem sempre aquela piada horrorosa de homens que vão dizer Ah, é porque as mulheres eram fofoqueiras e elas correram pra anunciar. Não. Se as mulheres não têm coragem de dizer, olha, eu vi Jesus, né? E elas correm pra anunciar. Maria corre pra anunciar. Eu vi Jesus e ele tava vivo. Ele ressuscitou. Se as mulheres não correm pra anunciar essa boa nova, os homens estavam todos trancadinhos com medo nas casas. E acabou o cristianismo ali. Mas elas saem, elas anunciam. Então, a gente precisa olhar pra Bíblia e enxergar essa participação, essa mulherada que tá ali o tempo todo fazendo e acontecendo. E dizendo, olha, a gente quer espaço e a gente vai ter espaço aqui também, porque a gente também foi criada a imagem e semelhança de Deus. Então, por favor, dá licença, que aqui também tem espaço pra todo mundo. E aí, assim, são as mulheres e são as crianças. Sim. A gente olha pra Jesus, eu recebi um post de Natal que eu falei, ah, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Depois eu fiquei com preguiça, não gravei. É o maior problema. Mas dizia assim, ó, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. E aí eu falei, ai, que mensagem de Natal horrorosa. E aí meu marido falou, não, por quê? Eu falei, pensa comigo. Qual é a dificuldade de a gente celebrar o Jesus menino? Qual é a dificuldade de pensar na criança? É verdade. Isso é tão maravilhoso. Traz o lúdico da vida, traz a sensibilidade da vida, traz a esperança, porque criança que nasce traz esperança, traz reno... Arranca sorrisos da gente espontaneamente, nasce um bebê. Qualquer coisa mais maravilhosa. E tinha estrela. E tinha pirilampo no céu. Olha, tem gente seguindo... Isso é lúdico, isso é infantil. E a gente precisa recuperar isso, porque senão a gente perde a doçura da vida. Mas não, eu quero ir para o império, eu quero ir logo um rei no trono. Não, gente, calma aí. Vamos devagar, vamos celebrar a vida. Por paz, calma. É, é. E a cruz está vazia, mas ela já esteve ocupada, porque a gente não pode negar o sacrifício da cruz, a gente não pode negar a dureza da vida que Cristo teve que enfrentar, o Jesus histórico, como bem perguntou o Gui, e que a gente também enfrenta diariamente, tem crucificações diárias acontecendo aí, a gente finge que a gente não está... Carregar é pesado, né? Então... Tem gente que desiste, mas não pode. Então, e é isso, assim, não dá para anular. Caramba. Cristo está presente em todos os momentos ali, a gente precisa prender a... Todo mundo quer o trono, né? Mas Jesus quis ser menino mesmo. Eu gostei disso, né? De todo Natal, só... Em vez de mandar um Feliz Natal assim, pode mandar, né? Tipo assim, se enche de esperança. Jesus nasceu mais um ano na sua vida. Eu acho, eu acho. Que peculagem, né, cara? Eu acho que ele nasce todo ano. Eu acho que ele nasce todo dia. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, ela escreveu uma vez assim, que ela foi no shopping com o filho dela, e ele falando do Natal, mostrando o presépio, e o menininho perguntou assim, o Vitor, o Vitor já é adolescente hoje. E aí ele perguntou assim para ela, mas todo ano Jesus nasce? E aí ela teve crise de riso, porque ela não sabe explicar. E eu adorei, porque eu adoro essas sacadas de criança. Aí eu transformo tudo em texto. Aí eu fui lá e escrevi para o Vitor. Fiz uma crônica para o Vitor para dizer que sim, todo ano ele nasce, nasce na manjedoura. Sabe aquela mulher que deu a luz lá embaixo da árvore de Natal do Ibirapuera, alguns anos atrás? Era Maria e Jesus nasceu ali, Vitor. Sabe, fulano? E você também é menino Jesus, Vitor. Olha isso. Porque é. Criança é sempre sinônimo de esperança. Olha, vários impérios, quando tinham rei e criança, era porque queriam mudar essa chave de trazer esperança, de trazer um novo, de trazer... Olha, a ideia está desde quando, né? É o futuro da nação. É isso. É o futuro da nação. E não é futuro nada, é presente. Porque você bota a criançada ali, aí elas vão organizando. É o dia. Na cultura indígena não existe futuro, só existe hoje, né? E aí, a criança organiza o agora. A criança, quando berra, é para você organizar o agora. Jesus, quando nasce... Não, porque não. A criança não espera, não. E aí, Jesus nasce para dizer isso, assim, eu não estou esperando. Estou aqui agora. Por isso que ele se faz criança. E eu acho isso maravilhoso. Eu vou celebrar todo ano Natal pensando sempre na criança, vai ter presépio na minha casa, sim. Vai ter menino Jesus, sim. E a criançada vai ter espaço, sim. Porque é isso. Não, ela falou do presépio, eu ia falar justamente isso. O quanto Natal lá em casa era sempre uma... Era ainda... Era não. É ainda uma baita de uma preparação. Porque minha mãe, desde sempre, quando minha avó era viva, aí quando ela teve Alzheimer, minha mãe passou a fazer os presépios na casa dela também. Mas depois que minha avó morreu, minha mãe continuou fazendo. E é a preparação de tipo, não esperava vir lá na semana do dia 25. Ela já fazia antes, já preparava. Porque está chegando o momento. Está chegando o momento. Aí você fica, pô, mas está esperando o que eu, criança, né? Nunca tive muita condição, né? De ganhar muito presente quando era novo. Mas o que é isso? O que é isso? Aí, aos poucos, eu fui crescendo vendo isso, né? Que, às vezes, era celebrar na casa de um vizinho, por conta da igreja, fazer uma oração. E aí você vai se conectando, assim, de entender, poxa, é um momento diferente. As pessoas estão falando de coisas diferentes. Aí você vai crescendo com aquilo, justamente isso. Não. É todo ano. E que época maravilhosa. Porque, assim, logo na sequência, é a virada de um ano. Exato. Então, você carrega aquilo já para um ciclo novo e, enfim, né? Gente, o calendário naquela época era totalmente diferente. Mas, para a gente, hoje, o sentido é esse mesmo. Já aproveitar, assim, cara. Muito louco, né? Muito louco, assim. Mas eu acho que as pessoas estão... Eu não sei. É uma percepção minha dentro da bolha que eu vivo. Mas estão distantes. Ou, pelo menos, eu vejo uma força muito grande de se distanciar, sabe? Desse significado das religiões. Mas eu não falo especificamente do cristianismo, não. Eu tenho sentido um pouco isso, assim, do lugar onde eu estou. Não sei se isso é um geral. Porque não vejo mais... Entendeu o sentido, né? Exato. Não vejo mais, assim... Porque, antigamente, as mensagens existiam e não necessariamente... E eu falo até em relação à propaganda mesmo, em relação à construção de mídia. De falar desse movimento de renovação, desse movimento... E hoje, não. Acho que... Não sei se foi a relação de mercado, a relação de produto, a relação de feriado. E, oh, também, esses seis anos que a gente está vivendo, que é a pandemia, né? Tanta coisa que não deixa a gente pensar direito. Mas eu senti um pouco isso, assim. Já não é de agora que eu escuto. Ah, não tem mais cara de Natal. Mas eu acho que a gente também perde isso a partir do momento em que a gente... Essa associação de cristianismo e Natal é inevitável, inseparável e, enfim, histórico, né? Está tudo grudadinho. A partir do momento em que a gente tem um cristianismo que se revela ainda mais opressor, ainda mais aliado com o lado estranho da história, a gente vai criando medos. A gente não quer associar uma mensagem de Natal e pensar assim... Ih, caramba, tem a cara da igreja aí. A gente vai tentando evitar isso para não criar essa aproximação, né? É. Enfim. É, eu acho que ela já me respondeu muito já. Tentando se separar tudo. É, e eu acho que é triste, né? Porque aí você, querendo ou não, vê o lance da hipocrisia e aí entra aquilo que você falou, né? De associar as passagens que forem mais convenientes para mim. Então, é triste, né? Mas desde sempre teve essa distorção do que é ou que não é. Eu não quero entrar. O Gui quer falar alguma coisa? Ele quer entrar no assunto que eu não quero falar. Não, desculpa. Esse ano, eu vi muito no Facebook, recentemente eu comecei a participar de um grupo onde reúne pessoas evangélicas. Certo. E eu vi muita gente falando que o Natal é uma tradição pagã. É, isso é um clássico. É, é um clássico. É verdade. Da onde vem, né? O Gui pergunta até para quem... Se é um feriado pagão, né? Pagão ou não, né? Não, você tem que pagar vários presentes de brincadeira. Vai lá, Lígia. É pagão. Não, você sabe o que que é? Eu também recebi umas coisas assim. É que eu ando com preguiça. Quando vem assim escrito, ai, veio do grupo. Eu falo, ai, não quero saber. Do zap. É, eu estou com muita preguiça. Muita. Meu marido, então, está pior que eu. Aí ele fala assim, ai, não, esse povo da igreja está ficando maluco. E a gente vai à igreja todo domingo, tá? Todo não, né? Mas a gente vai assistir o culto, vez por outra eu também falo. A gente tem essa participação. Mas a gente foi criando esse bloqueio porque, enfim... Mas essa história do paganismo, ai, é festa pagã, é por quê? Essa ideia dá associação com outras festas e com outras culturas. Então, para outras culturas, por exemplo, a árvore de Natal é um símbolo pagão que representa qualquer outra coisa, menos Cristo. Então, ai, não posso ter árvore de Natal. Ai, o Papai Noel. Então, doentes, nada a ver, não tem na Bíblia. O Papai Noel nem tá... Eu adoro o Papai Noel, gente. Não, esquece. Eu também, é mó divertido. Sempre vai ter Papai Noel. É, eu também adorei o Papai Noel. Sempre vai ter fotinho minha com o Papai Noel no Face. Vocês vão ver isso sempre no Instagram. Mas é essa ideia, assim, de pensar justamente nisso, assim. Ai, a associação. E aí, a dificuldade maior desse povo que faz essa associação com festa pagã é o lance da árvore como símbolo e mitologia de outras culturas. Essa história de reis magos. Porque você pensava em reis magos, né? E aí, eles nem são... Eles nem são cristãos, porque nem tinha cristianismo naquela época. É verdade. Eles são qualquer outra coisa. É, antes de cristão. Então, né? Não faz o menor sentido. Aí, você vai ter que aceitar. Esse cara era bom mago, hein? Não, e aí, pra ajudar, ainda são... Que ficam estudando as estrelas. Olha que mística, que astrologia. Olha a viagem. Em vez de curtir a beleza da vida, a poesia do texto, a beleza do sentido, daquelas pessoas cheias... Nossa, gente, adoro os reis magos. Inclusive, eu celebro o dia de reis. Adoro. Faço o bolo em casa, recebo... Eita, adoro. Faço mesmo. E também a dificuldade de aceitar Jesus menino. Porque você tá na teologia do trono. Você precisa de um rei. Rei não é criança. Então, não faz sentido celebrar Natal. Eu preciso celebrar a vitória da ressurreição. Talvez essas pessoas celebrem Páscoa. Talvez. Compensando na ressurreição. O direito de... Talvez. Mas Natal fica mais difícil. Eu vou ter que me ajoelhar diante de uma criança. E aí... Eu vou entrar num assunto mais nerd, né? Porque a gente é um canal nerd. Nerd, bora. Eu não sei se você assistiu. Tem uma série na Amazon chamada Deuses Americanos. Ah, eu não assisti. Todo mundo me falou e eu não consegui. Então, essa série basicamente é isso. Falando dos deuses antigos, dos deuses atuais e dos deuses que a sociedade hoje criou, né? Sim. Essa parte é boa. Ama tanto dinheiro, então dinheiro virou um deus agora. Essas coisas que eles falam. E tem uma parte que eles vão se aliar com a Páscoa. Porque a Páscoa veio muito antes de Jesus. Isso. Já era uma festa para uma deusa da natureza que celebrava a colheita. Então, eles agradeciam muito. Daí vinha bastante coelho lá nas colheitas comer lá. Então, beleza. Essa é a simbologia da Páscoa. Aí aparece um Jesus, né? Que eles falam que existem vários Jesus. Os Jesuses Cristos, porque quanto mais você acredita que Jesus é de um jeito, ele vira aquela pessoa, né? Então, tem o Jesus Mexicano, Jesus Asiático, Jesus Negro, Jesus Loirinho de Olho Azul. Tem vários Jesus. Interessante. Aí tem um Jesus que passa por ela lá e fica bravo com a Páscoa, né? Não, mentira. A Páscoa fica brava com ele, né? Você roubou o meu feriado. E aí eles falam assim, para de ficar achando que eles estão adorando você. Eles adoram só a ressurreição de Jesus, né? E aí eles ficam nessa briga. E eu queria entrar, tipo, nessa brincadeira, porque por mais que a gente, né, seja cristão e tudo, a gente ainda brinca, às vezes, com algumas coisas da Bíblia ou coisas que a gente não entende. Jesus nasceu, então, dia 25 de dezembro, né? Então, todo dia 25 de dezembro a gente comemora o nascimento dele. Mas a Páscoa, que é a ressurreição dele, não tem dia certo. É num domingo. Então, você fala, todo ano ele ressuscita num dia diferente, né? É verdade, tem esse calendário aí, Jesus. Me ajuda aí. Não, é que a gente precisa fazer a contagem pela quaresma. E aí a gente precisa pensar sempre no carnaval. Daí muda o carnaval, muda a Páscoa. É isso? É. Não, é que já está instituído ali no calendário. Não dá muito para mudar o calendário, né? Mas é sempre pensar nos 40 dias. Por isso a quaresma. Pós-carnaval. E aí você começa a fazer essa contagem para pensar a Páscoa. A ideia... E aí são ritos antigos de outros povos e tudo mais. O carnaval era a festa do carnaval. Não tem uma... Outras pessoas vão defender outras coisas, tá? Estou falando aqui de especulação. Não necessariamente como... Não tem um viés histórico. Eu vou pelo que eu acredito e aquilo que prego lá em casa, inclusive, e nos espaços por onde eu vou. Mas a ideia do carnaval, nas festas antigas, era a ideia do carnavales. O tempo em que você pode, todas as coisas são permitidas, para depois você entrar num período de proibições, ou de purificações, ou de abstenções, de preparação para um novo ciclo. Essa era a ideia. Então, você tem o carnavales, o carnaval, para depois esses 40 dias de deserto, sempre rememorando a ideia dos 40 lá da Bíblia. Que é um período em que você, dentro da tradição católica, isso é mais forte, que é o período da quaresma. Então, você se abstende um tanto de coisa, inclusive da carne, da carne enquanto alimento e das questões voltadas para a carne, dos prazeres da carne. Era um período de renovação e de espiritualidade. Na tradição cristã, a gente não faz as igrejas católicas, as igrejas pentecostais, neopentecostais, não fazem esse período de quaresma. As igrejas tradicionais, elas vão rememorar essa quaresma, nesse sentido também de peregrinação. E aí vão tentando dar outro nome, porque eles não gostam de ficar parecidos com o católico. Bobagem, mas ok, a gente também celebra, então também tem esse tempo de pausa. Que é para pensar nessa preparação de Cristo, os 40 anos de deserto, 40 dias de tentação, para depois a celebração de Semana Santa, crucificação, ressurreição. Então, é esse o período. E aí ele está lá no calendário estipulado, pensando sempre no que começa no carnaval. Então, por isso que não tem uma data certa, você precisa olhar. Quando é o carnaval, é tanto? Então, aí a gente conta 40 dias. Mas isso é um nó, principalmente quando você trabalha com criança. Por exemplo, eu tenho duas crianças em casa. Você acabou de celebrar Natal, você já vai matar o cara. E aí? E como é que faz agora? Tem que celebrar pelo menos uns 4 meses. Não é assustador? Mas é justamente isso, porque o calendário, o tempo, é uma organização muito nossa. É verdade. E contar os fatos. Jesus não nasceu necessariamente no dia 25 de dezembro. E que a gente acaba celebrando 24, porque 24 para a gente é sempre mais interessante do que 25. Mas enfim. E aí Jesus nasceu na meia-noite. Olha que soltaram fogos. É, não, é isso. Nossa, o primeiro fogo. É o jeito que a gente vai organizando. Foi aquele que vai... Ah, apareceu? Vamos seguir? Eles não eram do oriente? Então eles que soltaram. Pum, onde ela caiu, a gente para. É, mais ou menos isso. Ele achou que era incenso, né? Adoro. Mas é a forma como a gente vai organizando o calendário, né? Ou organizando o tempo, contando o tempo, contando história. A gente é só memória, né? E a gente só sobrevive porque a gente tem memória. Então precisa organizar isso aí em bloquinhos. Aí a gente vai criando as datas ali no calendário. Eu gostei do que você falou, que a gente só sobrevive por conta das memórias. Que falar dessa transição, né? Porque foi o teu próprio trabalho de quem está ali na igreja protestante e indo para uma religião mais próxima à matriz africana. E o quanto a memória de um também está muito ligada no outro. O que você mais... Cara, muito! Não, e já vai porque é um ponto assim que, poxa, a gente está falando disso tudo, né? Como a gente se conversa, mesmo sendo católicos. Muita coisa do que a gente vive ali não é no mesmo período litúrgico, mas acontece para vocês. Mas e nessa mudança, né? Porque, poxa, é uma linha totalmente diferente. E aí? Como que está nessa relação? Até para ouvir um pouco mais do seu trabalho com isso. Se a gente pensar na Umbanda, na Umbanda tem um trânsito maior de pessoas que vêm de religiões neopentecostais. O neopentecostalismo, ele se estrutura com base na Umbanda. É o que Freud diz, né? Que a gente... Tudo aquilo que a gente quer esconder, a gente acaba revelando, qualquer coisa assim. Eu sempre me troco, me confundo nessas teorias. Se você falou, você é mestre, eu aceitei, tá tudo certo. Mas é mais ou menos isso. Como é que as igrejas neopentecostais se estruturam? Pichando preconceituosamente as religiões de matrizes africanas. Então, eu preciso ter um culto para expulsar a pomba gíria, eu preciso ter um culto que tem o Vale do Sal, eu preciso ter o culto da Rosa Mística, eu preciso... Inclusive, esse nome é muito bom, da Rosa Mística. Eu preciso ter um culto em que há uma manifestação e uma possessão e eu vou entrevistar aquela possessão e eu vou descobrir que aquilo é um orixá enviado. É assim que as igrejas neopentecostais se estruturam, né? E aí a gente precisa ler Igreja Universal, depois vem a... do R.E. Soares, que eu sempre esqueço o nome, e do Valdomiro e todas as outras. Eu ia falar que era a igreja do Show da Fé, porque era da Band lá, só sem a música do início. Mas é essa igreja. São essas igrejas. Então, elas se estruturam assim. Essas outras menos, mas a Universal, ela se firma assim. Tanto que o Edir Macedo escreve lá o livro Orixás, Deuses e Caboclos, e que todo mundo compra isso, vira febre no Brasil. Porque ele viveu essa experiência, ele esteve dentro da Umbanda, e aí ele traz essa estrutura. A religião está aí sempre para responder ao que o Estado não responde. A gente transita pelas religiões porque a gente quer resposta para aquilo que o Estado não dá. Caramba. É isso. Então, assim, eu preciso trazer o fiel que está lá na Umbanda. Mas para ele sair de lá, eu preciso ter alguma coisa aqui que pegue, sabe, a memória. Para além de dizer que o que tem lá é ruim, eu preciso ter uma estrutura aqui que faça com que ele se sinta mais ou menos confortável. Que o discurso... É acessar o código. A gente vai dizer isso. Na pesquisa a gente chama disso. De acessar o código. É usar aquilo que parece com o que ele já viu lá. Então, assim, eu vou expulsar esse orixá aqui. Esse orixá vai falar que ele veio de estar... Ah, eu já vi ele lá quando eu fui lá no rito, lá na Umbanda. Ah, então ele é do mal mesmo, porque ele está aqui e está falando que ele estragou a vida do fulano. Então, esse sujeito fica aqui, você ganha esse fiel, porque você tem uma estrutura muito parecida com o que ele já viu lá. A diferença é que você está dizendo para ele que lá era muito ruim, é que é muito melhor. Ele vai prosperar, ele vai ganhar dinheiro, ele vai ser curado, ele vai abandonar vício. Porque o Estado não está respondendo ao vício. O Estado não tem um sistema de saúde que dê conta de trazer a cura para ele imediatamente. Você está trabalhando com a mística do sujeito que precisa da cura naquele momento. E você está dizendo para o cara que ele vai prosperar. Lembra da nossa economia, da nossa crise econômica e da nossa inflação absurda, quando surge a igreja Ayurde com essa teologia da prosperidade? Então, é isso que você está prometendo para esse cara. Para ele largar isso aqui e vir para cá, é rapidinho. É rapidinho. Porque ele precisa dessas respostas. E aí, eu nem estou dizendo que isso não aconteça. Pode ser que aconteça sim, porque Deus age independente de você, de mim, do pastor e de quem estiver ali. Porque Deus faz, ponto. Não é o lugar, mas é ele, né? Não, exato. Mas a estrutura é essa. Se a gente pensar em marketing, é assim que a gente vende. E quem está lá e quem sai daqui para ir para lá vai dizer assim, é. Isso aqui também aconteceu, mas eu estava... Pelo menos era isso que eu ouvia com muita frequência. Eu estava lá na igreja e eu orei. E geralmente as mulheres vão dizer muito isso. Eu orei pela conversão do meu marido. Eu orei pela cura do meu marido. Eu orei para que os meus filhos saíssem da droga. Eu orei para que fulano conseguisse emprego. Não deu. Eu preciso de uma resposta que vá para além da oração. Eu preciso de uma mágica, de uma mística. E aí, aqui na Umbanda... A manifestação é outra, né? É. Você trabalha com a mágica, com a magia. E isso aguça o ser humano em outro lugar. Em outra condição aqui que faz... Olha, tem magia aqui. Eu acho que vai mais rápido que a reunião de oração. Então, é aqui que eu vou ficar. Então, as pessoas vão transitando por isso. Porque se eu não tenho uma resposta... Eu preciso de uma resposta. Quem vai me responder? Quem vai alimentar essa minha esperança? Para que eu me mantenha aqui? Então, você vai circulando nessas respostas. E aí, as pessoas vão encontrando essas similaridades. No candomblé, me parece que também tem uma estrutura parecida, que as pessoas também encontram. Mas é esse senso de comunidade que é um núcleo, é a casa, é um outro sentido que faz com que o sujeito fique por conta disso. O acolhimento é diferente, né? É outro. Ele é seletivo, ele não tem uma classificação que muitas vezes dentro das igrejas tem por conta de um cargo, por conta de uma coisa... Então, eu acho que tem também. É, eu não sei. É uma questão... Tem também. Não é tão puro e bonito assim, né? A gente precisa sempre pensar nas estruturas. Mas é o lance do menor, da casa, dessa proximidade, essa estrutura de casa, da mãe que te atende, o pai que te atende. A forma como chega. A mesa é outra. Embora no cristianismo a gente tenha a mesa, e o cristianismo não sobrevive se não tiver mesa, porque eu preciso do pão e do vinho, ali a comida é outra, a importância da cozinha é outra. E aí, estou pensando na população preta, estou pensando na minha historicidade, estou pensando na minha vida. Cozinha. Cozinha é um lugar de muita espiritualidade, mas também é de muita conexão e reconexão. Para as religiões de matriz africanas, a cozinha é ali o espaço sagrado da preparação, do movimento e tal. Eu estou pensando agora como mulher preta. A cozinha da minha casa é fundamental, é a minha reconexão com a minha mãe, com a minha avó. E eu nem tive proximidade com a avó, assim, muito pouco. Mas essa mística é muito forte, porque eu cozinho pensando no que a mãe gostava. E aí isso me traz o afeto. Eu cozinho para que os meus filhos sentem na mesa e falem, nossa, mãe, que... Então, a minha cozinha também é sagrada. Vai tornar a memória deles. É a memória. Exato, é a memória. E aí essa conexão é muito forte dentro das culturas de matrizes africanas. Sem cozinha não tem culto, não tem rito, não tem... Aí eu volto para mim. Como é que essa pesquisa mexe tanto comigo? E como é que eu venho parar em Santo Isabel, que também mexe tanto comigo? Olha lá. Eu tenho em casa um fogão a lenha improvisado. Extremamente improvisado, porque a gente ainda não tem uma estrutura que comporte ali um fogão a lenha. Mas para o meu marido acender aquele fogo no fogão a lenha, ele tem todo um rito de cortar lenha, de preparar. Porque para ele aquilo é muito sagrado. Sim. O fogo faz com que ele se reconecte com o que é sagrado para ele. E ele adora. A minha memória faz o cheiro da fumaça, do fogão a lenha, me levar para a casa da avó. Nossa. E eu fui muito pouco na casa dessa avó, mas me conecta com a avó. E aí, assim, eu preciso cozinhar ali quando eu estou estressada. E eu vou cozinhando e vou conversando com a avó e com a mãe o tempo todo. O refúgio está ali. Mas é isso, essa conexão. O sagrado passa pelo cozer, pelo partilhar da mesa. Eu me dei de presente um conjunto de panela. Conjunto. A pessoa não se contenta em comprar uma panela. Ela comprou um conjunto de panela de barro. Porque eu precisava... Eu quero cozinhar para a minha família. E para além do nuclear, para os meus sobrinhos, para as minhas irmãs e para os meus irmãos, naquelas panelas. Eu não usei ainda, porque eu quero todo mundo ali em casa para que a gente coma naquela panela. Porque isso que é sagrado para mim, que me faz reconectar com a avó e com a mãe, eu quero que eles experimentem também. E aí eu vou cozinhando e vou pensando no que eu tenho no quintal que pode vir para esse prato. Tem alface na horta. Então, a alface vai ser da horta. Tem quiabo, tem giló. Essa preparação, essa mística que eu tenho com a minha cozinha. Essa minha relação de ancestralidade, de africanidade. E que também passa pela minha relação indígena. Mas, quando eu penso, voltando lá para a pesquisa, para o trânsito, essas mulheres que circulam, que transitam, elas também fazem essa reconexão com a sua ancestralidade quando elas estão ali. Quando elas estão na cozinha. Quando elas vão para a dança. Quando tem um rito, porque candomblé e um bando exigem uma organização e um aparato, uma roupa que é muito outra. É pura beleza aquilo. Aquilo empodera o sujeito. Mesmo ele sabendo que não é ele naquele momento. Ele deu espaço para um orixá. Ele deu espaço para aquilo que é místico, transcendente, sagrado. Mas ele ocupa o espaço com a leveza, com a beleza, com a dança. E aquilo reconecta a ancestralidade. Então, tudo isso mexe. Mexe muito com o sujeito nos seus processos de... O nome não é esse, mas os seus processos de conversão, sim. De mudar a rota, de repensar. E é isso. As pessoas transitam. Por quê? Porque elas estão em busca daquilo que o Estado não consegue responder. A religião é que vai respondendo aos anseios das pessoas. E aí elas vão circulando mesmo. Vão fazendo suas livres combinações. Tudo bem se eu disser aqui para vocês contar um pouco das minhas experiências com as casas, igual eu contei, e dizer para vocês que no domingo eu estou na igreja assistindo culto e lendo a Bíblia numa boa. As pessoas vão fazendo essas livres combinações e está tudo certo. Sensacional. Sensacional. Eu vou aproveitar, aproveitar nada, mas eu peguei algumas perguntinhas lá do Instagram, né? Algumas já foram respondidas, tipo, ah, ela dá aula do quê? Sim, sim. Eu queria voltar naquilo que a gente falou lá dos puxões de orelha, né? Que eu não falei o nome da... Ah, é verdade. Vamos falar quem mandou, porque, poxa, merece. Calma lá. Que medo. Deixa eu ver quem foi. Foi a Ingrid Magatti. Muito obrigado, Ingrid, por puxar a nossa orelha. Ficou melhor ainda. Nossa, foi maravilhoso, né? Ela permitiu que a gente apresentasse do jeito que a convidada merecia. Ele é uma figura. Eu fui pastora dela. E aí, depois... Saí da igreja dela. Geralmente, a gente tem essa transição, né? No final do ano, o bispo te nomeia para outra igreja ou para a mesma igreja que você está. Ó, se quiser virar um pouquinho só. Aí, eu pedi... Nesse período, eu pedi licença da igreja. Falei, eu preciso cuidar de mim. E daí, eu não voltei mais. Eu entreguei minhas cartas e disse, olha, eu não quero mais ser pastora. Então, ela acompanhou esse processo. E a gente ficou distante, né? Assim, foi cada um tocar a sua vida, mas a gente se manteve em contato pelas redes sociais. E aí, no último mês, acho que novembro, teve um encontro... Acho que foi novembro. Novembro, dezembro, não lembro mais. Começo de dezembro, talvez. É. Teve um encontro chamado Novas Narrativas Evangélicas. E aí, me convidaram para falar numa mesa de teologia feminista. Com a Ódia Barros, que é a maior referência de teologia, para mim, pelo menos no Brasil. É uma das maiores referências. E a Ingrid foi me ouvir. E ela disse assim, eu peguei o encarte e vi seu nome. É você mesmo, né? Eu falei, sou. E aí, foi a possibilidade de a gente se reencontrar depois de muitos anos. Olha que feliz. E foi uma delícia, assim. Porque ela tem esse trato comigo. Ela ainda me chama de pastor e eu digo, eu não sou pastor. Mas a gente tem essa conexão bonita, assim. De acompanhar a vida uma da outra. E de ir se curtindo. E de orar junto, se precisar. E de chorar junto, se precisar. Que legal, que legal. A gente tem essa sintonia. Uma vez professora, uma vez pastora, nunca para, né? Não tem como. Não sei, né? Não sei. Só o tempo dirá. É, a gente também chama os professores de professor. Nem é nosso professor. É, nem eu dei aula. Não sei lá atrás, mas é o professor. É, é assim. Ó, isso aqui foi o Gustavo que mandou pra gente. Ele já tinha vindo na nossa DM há um tempão atrás. Falou, por favor, leva uma feminista lá pra debater. É. Pra falar, né? As coisas. Daí eu falei assim, tá, solta nomes aí. Mas daí, na hora que a menina puxou minha orelha e falou, ó, ela é feminista. Isso aqui eu já lembrei. Eu falei, ó, vai ter uma feminista. Faz uma pergunta boa. Já tem aí, né? Aí ele mandou, atualmente, com as decisões políticas, você acredita que o avanço dos direitos e as atitudes feministas cresceriam e teriam credibilidade? Obrigado aí, Gustavo. Você mandou uma perguntaça. É. Vamos pensar junto. Eu acho que a resistência das mulheres e do movimento feminista foi primordial pra gente avançar num tanto de coisa, inclusive pra derrubar o governo atual. E a gente precisa contar com o voto das mulheres e que foi extremamente importante pra que a gente conseguisse, bom, enfim, mudar o disco que estava tocando aí nas nossas cacholas nos últimos anos. Foi horrível. Esse período que a gente viveu, graças a essa última eleição, ela trouxe pra gente muitos retrocessos. Então, a gente avançou, aumentou o número de feminicídios, não tem como negar isso. É retrocesso acima de retrocesso. E eu acho que foi a força da mulherada que foi fazendo com que a gente não tivesse uma atrocidade muito maior. Então, eu sempre acho que, eu volto lá pra Paulo, né, pra ficar em silêncio, porque tem gente falando. Eu sempre acho que essa resistência feminina, essa resistência feminista é que faz com que a gente avance. A gente também tá fazendo política. É verdade. A gente não tá, não tem um governo que apoie, a gente não tinha, agora a gente já tem um outro movimento, a gente ensaia um outro movimento. A gente já consegue pensar em política com nomes sérios, com currículos que não são mentira, com gente que de fato entende daquilo que tá fazendo. Então, isso é bem mais interessante, faz com que a gente ganhe um pouquinho mais de esperança. Mas essa resistência feminista é um ato político. Sem a manifestação das mulheres, sem a resistência das mulheres, a gente não teria direito a voto. A gente não teria direito a estudos. Então, eu sempre ouço essa gracinha de algumas mulheres dizendo assim, ah, eu não sou feminista, eu sou feminina. Não tem nada a ver o biscoito com o leite condensado que você tá comendo agora, minha amiga. Vamos prestar atenção. O feminismo é luta. É ato político. É o que garante que você hoje possa estar na rua, discutindo, fazendo, acontecendo, trabalhando. E não tem nada a ver com o machismo. A galera ainda faz essa associação idiota de feminismo e machismo. Não. O machismo tá matando todo mundo aí, o tempo todo. E o feminismo é movimento, é luta, é ato político, que faz, inclusive, a gente se pegar entre a gente de vez em quando e dizer assim, calma aí. Tem aqui algumas questões que a gente precisa repensar. A gente precisa pensar no feminismo negro. A gente não caminhou em pé de igualdade. Não foi sempre assim, né? Então, a gente tem feminismo negro. A gente tem as mulheres feministas e indígenas que estão aí discutindo também. Tem as mulheres trans. Olha quanta pauta vai surgindo. Isso é ato político, isso é movimento. Feminismo é movimento. A gente vai se transformando. Não é nada cristalizado. E aí, se a gente tem um governo que não ajuda, a gente vai sendo resistente o tempo todo. O tempo todo. Que foi isso que a mulherada fez, né? Eu acho que é isso. Se eu entendi a pergunta dele, eu acho que é isso. Muito bom. E faz sentido, né? Eu acho que ele vem muito nessa linha das ações. E a resposta dela é muito sobre estar presente e não deixar essa luta passar. Não é um momento, é um movimento. Eu acho que isso é importante ter bem forte, né? O tempo todo o movimento. E independente, né? Eu acho que tem um ponto disso, né? A luta, ela não acaba. Na verdade, ela continua. Exato. E ainda acompanhar de estar junto. E é isso que a gente está dizendo, né? A gente conseguiu destronar o nosso querido amigo Bolsonaro. Mas a gente não está inaugurando a era da beleza, da mansidão e do paraíso. A gente está inaugurando uma era de reconstrução. Isso não significa que vai ser tranquilo para todo mundo. Que não vai ter dificuldade também. Imagina. E que de hoje para amanhã não existe mais extermínio de mulheres. Que todas as mulheres sem acesso. Rapaz, isso ainda é uma luta grande, né? É construção, é movimento constante. Não adentramos no paraíso. Um passo... De cada vez, né? É, igual ela falou, né? A gente retrocedeu. Agora a gente está tentando... Reconstruir. Recompensar o tempo passado que perdeu e... É, o caminho do respeito, né? Porque a gente tirou totalmente o desrespeito. O desrespeito, né? Agora, nossa, mas enfim... Ainda bem que é 2023, né? Tem muita gente. Estamos felizes. Muita raiz ainda, né? Ele deixou muita marca. Deixou. É isso. Então, eu acho que... Tem anos ainda para tirar desse pulo ainda. Exato. Sabe por quê? Porque é um movimento. O bolsonarismo é um movimento também. Foi. E ele aflora o que há de pior nas pessoas. Então, assim, ele pegou um jatinho e foi embora para Miami. Mas ele deixou aí uma galera. É igual a erva daninha. Lá em casa, eu fui morar no mato e eu estou entendendo um tanto de planta. Lá em casa, nasceu uma plantinha roxa, pequenininha. Todo mundo chama ela de Daisy. É uma plantinha roxinha, pequenininha. E eu achava que eu tão bonitinho. Ah, que lindinha a Daisy. Ela se espalhou e tomou conta de tudo, com raízes fortíssimas. E ela destruiu um tanto de outras plantas. Porque ela sufoca. Ela consegue subir nas árvores. Ela vai se enroscando. E aí ela destrói. Porque ela suga toda a energia das outras plantas que estão em volta. E eu estou contando isso porque, para mim, o movimento bolsonarista é exatamente isso. A gente destrona esse infeliz, mas ele ficou. E ele é a Daisy que vai se infiltrando e tirando vida de quem está em volta disfarçadamente. E, às vezes, até com tanto de beleza e de singeleza. Às vezes, não. Às vezes, eles vão na... Descaralhado. Vai descaralhado. É. Mas está aí. Está infiltrado, né? E vai dar um trabalhão. Eu, gente... As minhas cadeiras dentro do... Porque foi, né? É, é isso aí. Eu sempre confundo a Câmara com o Senado. 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 As cadeiras do Senado, é só ver com a galera que foi. É, gente. A luta continua. Nossa, e como? Vai dar um trabalho. É muita Daisy para derrubar. É muita Daisy. Desculpa, Daisy. Isso não são aqui. É, não. É só a plantinha, tá? São só as plantinhas. Pobres Daisy. Sem alusão a ninguém. Desculpa. É verdade. Eu queria também aproveitar para trazer aquela pauta interessantíssima que a gente teve na nossa conversa lá na casa da tia Margarida, que a Lídia falou um negócio que pegou forte para a gente. Foi assim, vamos entender que a gente não precisa falar só sobre o racismo no dia da consciência negra. Ah, isso foi maravilhoso. Por favor. Pare de só lembrar dos negros nesse dia. No novembro. No novembro a gente é convidado para falar em um tanto de lugar. Olha só. Minha agenda em novembro, ela vai fazendo assim, tem isso, tem isso, aí coloca isso aqui também. E aí você fala, cara, mas eu tive o ano inteiro para vocês me convidarem, vocês só vão me convidar agora. E aí tem alguns lugares que eu estou dizendo não, descaradamente, assim, não, não. E aí tem uma outra coisa que é legal para a gente pensar também. A gente olha para as pessoas negras e acha que elas precisam falar sobre o racismo o tempo todo. Oi, eu falo de outras coisas. É meio... E outra coisa, assim, eu não preciso porque está na pauta e porque é urgente e porque me fere. Mas não foi a população preta que inventou o racismo. Por que a gente tem que ensinar a população branca o tempo todo? Não, gente, quem inventou isso aí é que precisa sentar e dialogar. E aí fica muito cansativo. E aí eu sei, as minhas amigas negras vão dizer assim, evoque a pedagogia porque a gente precisa ensinar. Eu sei, mas é que cansa. E aí, assim, é a pauta do novembro. Não. Me convidem para outras coisas. A gente vai falar de outras coisas. E a gente vai falar sobre o enfrentamento do racismo, sim. Mas a gente precisa entender que racismo não foi a gente que inventou. Então vocês vão ter que sentar e dialogar com a gente e entender isso aqui com a gente. Porque senão eu não vou ficar falando sozinho, dando palestrinha. Porque depois eu vou ficar a chata do rolê e da pauta única. Não. Não foi a gente que inventou isso aí. Vamos discutir junto. Não é só o lance do alvo, mas do agressor que também tem que ter essa consciência. Exato, exato. E precisa ser diálogo o tempo todo. A gente precisa fazer essa relação ser circular. E entender, né? A pessoa precisa entender, primeiramente, que não é porque não te fere que não fere o outro. Exato. E consumir, mano. Porque a gente... Entrar nisso, né? Entrar nisso. Porque a gente... Se pegar nossas playlists, né? É quase 89... Mentira, né? 100% é rap e hip hop. A gente, desde a infância, a gente gosta disso. Então, tem música que é pra você tomar um tapa na cara e entender. Então tem muita aí. É só pesquisar. Tem filme, tem série, tem documentário. Tem... É só pesquisar, mano. Não é falta de informação. Não é falta de informação. E tem que entender, né? Tipo, a gente que é do mundo nerd. Ah, a gente falou. Qual foram os melhores filmes do ano? Se você pegar lá tudo, 80 filmes, um negro. É. Então, começa a entender por aí. Graças a Deus veio a Mulher Rei, que eu tenho quase certeza que vai ganhar Oscar. Filmaço. Então, o Wakanda sempre foi, né? Então, o Pantera Negra, tudo. O Wakanda 2 não decepcionou também. Tá incrível. Mas a gente tem que começar a entender isso. É aquela mesma batalha que o pessoal, no próprio Oscar mesmo, reclama, né? O Chris Rock reclamou. O Smith reclamou. Sim. É. Tantos anos, ninguém ganha, né? Os negros não ganham. É. Exatamente. É. É só você entender. E pensar que é estrutural, né? Quando eu digo pra vocês aqui, lá no começo, né? Que eu me vi agindo como alguém preconceituosa, é porque eu preciso entender que isso tá na estrutura e a gente normalizou. A gente achou que era normal agir assim. É um viés inconsciente, inclusive. Tem muito disso. E aí, assim, vai ter um tanto de coisa que a gente colocou nessa estrutura e que a gente acha que é normal. Não é. Não. Então, a gente precisa refletir. Eu falo muito do viés porque eu participei de uma palestra e como, né? Como ali, plateia. E aquilo me pegou muito forte porque, assim, um viés é algo que você segue, mas muitas das vezes você não tem consciência do porquê você tá seguindo e o que aquilo atinge. Exato. E aí você começa a refletir e falar, poxa, mas nas palavras, né? Que foi até uma discussão que a gente tava ali, até em relação ao comportamento. Que às vezes, que nem você comentou, poxa, eu cheguei no terreiro assim, queria falar comigo. Eu falei, não, não, eu só tô aqui, sabe? Estudo, deixa mais calma. Às vezes é tão sem querer, não sem querer no sentido de, tipo, no fato de não saber. Mas, poxa, tá tão inconsciente que vale a pena sentar e entender. Porque aí eu tô pensando no outro, né? Eu acho que as pessoas têm muito isso de pensar muito nelas. Exatamente. Porque esse eu aqui, o meu mais, pra mim não é, por que eu tenho que me preocupar? Mas, meu amigo, o mundo não é só seu não, pequeno príncipe. E a cabeça pode mudar, né? Não é aquilo que você aprende desde pequeno. Exatamente. Muda mesmo. Você é o presentinho da caravela, né? Eu sempre digo, a gente tem tantos presentinhos de caravela que se revela até hoje. É. É o espelho, é verdade. Agora eu só fico me olhando. Caramba! Ganha o espelho, tá se olhando até agora. Olha pra fora, meu amigo. Pelo amor de Deus. Gostei disso aqui, hein? Deixa eu pegar o livro e incluí. Livro 2. E o Vieram 2, presentes da caravela. Gostei, gostei disso. Muito bom, muito bom. Caramba, mano. Que eu tô contente, tô feliz. Abrimos bem o início desse ano, né não? Sim, com certeza. Poxa, feliz. Tem mais alguma coisa pra gente perguntar pra ela antes da gente partir pro nosso fechamento? Antes do fechamento, eu queria de novo aproveitar que o pessoal que tá tudo assistindo a gente por conta da Lídia não conhecia o nosso canal. Nosso canal é Nerd. A gente chama diversos convidados, não apenas do ramo Nerd, mas a gente sempre gosta de enfiar. E lá a gente começou a bater um papo sobre super-herói. Ela falou sobre o super-choque lá. Que foi uma coisa que... Como que a gente não vai falar do super-choque? Obrigado, Júlio. Obrigado mesmo. É verdade, o super-choque. Vamos falar do super-choque. Por favor. Seu filho não conhecia? Meu filho fez... Ele conhecia, ele tava zoando com a minha cara. Ah, o meu coração. Eu passei a infância sem ter esse referencial, né? De herói negro e tal. Tinha, num desenho que eu não vou lembrar agora, eu tô com a imagem da personagem aqui, mas não lembro o nome. Mas o super-choque se destaca como o adolescente negro descolado, né? Que tem as questões muito parecidas ali com a gente que tá passando ali da infância pra adolescência. Então, o super-choque era demais. E aí eu sempre brinco com isso, né? Eu digo que ele foi meu namorado. Ah, gente, pensa, namorar o super-choque, né? Porque era um personagem muito escolado e com todas as questões que a gente ia vivenciando ali, né? Um adolescente, a diferença é que ele tinha poderes. E a gente queria muito aqueles poderes. Você imagina uma pessoa preta de periferia podendo ter os poderes do super-choque? Que coisa mais revolucionária que seria. Então, eu tinha essa paixão pelo super-choque. Mas era também o lance da representatividade. Como é que a gente se via, né? Como é que a gente podia se ver. Hoje, graças a tudo que é mais sagrado e a tudo que é de mais nerd, a gente tem um tanto de outros heróis negros, né? As crianças conseguem se identificar. Eu até disse pra vocês que o meu filho foi fantasiado de Miles Morales na festa da escola. Ele tava no primeiro ano. E a professora ficou sem entender muito bem o que era aquela fantasia, né? Que era um aranha que não era um aranha. Como que é isso, né? E ele ali se achando com o moletom dele, o Nike, se achando. Mas essa possibilidade se vê. E a Sofia também tem isso hoje com o cinema, com os desenhos, né? Ela também consegue se enxergar. Ela lê um livro que se chama Menina e as Estrelas. É um livro maravilhoso, um livro infantil. E além de ler esse livro, ela fez uma pesquisa sobre a May Jameson. Ela adora dizer isso. Que foi a primeira astronauta negra. Ai, que legal. E ela é apaixonada por isso. E ela quer ser astronauta. E aí ela olha pro desenho lá, pro livro, pro Menina e as Estrelas. Que inclusive, acho que circulou pelo Itaú também. Aquela campanha do Itaú. Eu acho que tem até na internet. Dá pra ler. Que legal. E aí ela se vê. Isso é maravilhoso. Isso é representatividade. Isso importa muito. Porque ajuda na construção da identidade dessa criançada. E ajuda na construção da autoestima. Se pra mim foi importante pensar que eu ia namorar o Superchoque. É porque, de certa forma, eu conseguia me perceber. Perceber a minha negritude naquele personagem. Depois eu namorei também. Aí depois eu fui pro mundo do pagode. Eu namorei o Salgadinho. Ele não sabe. Mas eu namorei o Salgadinho. Antes do Salgadinho, eu namorei o Jairzinho Oliveira. Por quê? Ele também não sabe. Mas eu namorei. Por conta dessa aproximação. Por essa possibilidade de se ver. De ver essa representatividade que é importantíssima pra gente. E que hoje, os meus filhos, minha filha, meu filho, já conseguem perceber isso de uma outra maneira. De um outro lugar. Que importante. E que pra eles, nem vai cair no lance da representatividade. Tá no lugar comum. Eu vou ligar. É, isso é maravilhoso. Pantera Negra. Quantas vezes peguei o Pedro brincando de Pantera Negra em casa. Porque tá aí, tá acessível. Tá no consumo da criançada. Mas que na década de 80 eu não tinha isso não. Tá vendo? Tá muito mais acessível, mas a gente não vai descartar aqui. Exato. Vai continuar os preconceitos. Sim, sim. Ano que vem tem... Ano que vem não, né? Esse ano, no meio do ano, vai ter A Pequena Sereia. É, nossa. Já foi bombardeada. Como assim? Uma sereia negra. Meio louco, né? Enfim. Eu não entendo. Gente, olha, eu tenho quase uma sereia. O que a gente faz com o Iemanjá, né? Ah, meu pai. Não é verdade. Não, minha mãe, né? Iemanjá é mãe. O que a gente faz com o Iemanjá? Pois é. Ano novo, né? Galerinha aí também. É, foi pular as ondas, mas não pensou na possibilidade de uma representatividade negra que comanda aquele oceano ali. Enfim. Sábio? Será que ignora? A gente guarda o preconceito no bolso. É. Muito bom. Agora que a gente entrou nas partes finais, eu só queria dizer também, Lídia, que eu vou separar alguns links, vou pedir pro Lua te enviar aqui do nosso canal mesmo. Pode deixar. Porque antes de começar a estrutura do podcast aqui, na mesa cast que a gente fazia, a gente tinha alguns vídeos, né? A gente é contador de história, então a gente tem muitos personagens, a gente gostava de fazer animações, né? E a gente ainda vai fazer no futuro. Sim, é um projeto futuro aí que vai chegar, hein? Vai chegar. Vai chegar. Mas a gente tem bastante coisa, então eu vou separar alguns pra você. A playlist do nosso super-herói favorito, que é negro de periferia, totalmente voltado ao Super Shock também, né? É muito bom. É inspiração pura. Que é o Picho, né? Eu vou mandar pra você, pra você dar uma olhadinha. Um desenho animado. E também da Jaci, né? A lenda da... Ah, por favor. Nossa. A lenda da Vitória Regia também. Aquele negócio que você falou do espelho d'água. Eu falei, nossa. Esse vídeo eu acho que você vai gostar, hein? Por favor. Eu desconfio, acho que ela vai gostar. Porque a arte foi do Shadow. Foi do Shadow. Shadow é incrível. Eu acho que a gente precisa sentar e escrever junto, hein? E chamar o Shadow pra ilustrar. Eu já aceitei esse convite. Vamos, vamos. Eu gostei, gostei. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Ah, vai ficar bonito. O Shadow é maravilhoso. Tá escutando, hein, Shadow? Isso aqui vai chegar pra você, hein? Fica de olho, rapaz. Por favor. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. E mais uma vez, obrigado por todo mundo que tava escutando até aqui. Se você quer ajudar o nosso canal a não morrer, porque agora a gente tem muitas contas pra pagar, né? Ai, boletos. Muitos boletos, muitos boletos. Então ajudem a gente aí. A partir de R$3,00 você pode ajudar a gente lá no Padrinho. Quantos? Só R$3? R$3,00. Mas tem vários tipos de planos. Um deles é de R$10,00, né? Que você ainda entra no grupo do WhatsApp com a gente. Tem o pessoal que tá lá, né? Se diverte. Tem bastante papo legal e tem alguns vídeos que só acontecem por causa do pessoal que tá lá. É verdade. Participação dos padrinhos aí. Galera tá 100% com a gente. Agradeço demais aí. Ano passado a gente fechou aí com 28 vídeos. 29? 28? 28. 28 e desses 28, assim, desses últimos dois meses, vocês estavam ali junto, mandando mensagem, acompanhando. E fiquem espertos, hein? Todo mês aí a gente vai ter uma atividade, vai ter uma conexão diferente com vocês. Então espero... Janeiro fica de olho, hein? Vai ter coisa aí pra vocês participarem também com a gente. Apenas padrinhos, hein? Ah, eu quero participar. R$10,00. Brincadeira, né? Sem mercenário não, mas ajuda a gente. Depois de R$10,00. Porque aí o programa é de vocês também. Não é isso? É isso aí. Muito bom. Beleza? E eu posso aproveitar, então, antes da gente seguir, agradecendo mais uma vez, Lídia, por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que pra gente foi incrível, assim, a conexão ter acontecido de uma forma tão natural, tão feliz. Eu acho que a vida, ela tem esses mistérios, mas são mistérios, assim, que a gente acaba vendo presentes também. Porque a gente acreditar, escrever e começar a se conhecer, a gente se sente parte de uma coisa só, né? O livro fala muito isso no começo, né? Que a gente se inspirou lá na cultura Ubuntu, né? Que nós somos parte do todo. Nós somos esse todo. Então, falar com você, ouvir o que você disse, o que você estudou, é ouvir um pouco das coisas que eu queria muito conhecer também, que eu posso também correr atrás e conhecer. E que faz parte, que tá aqui, tá tão próximo. Acho que tem muita conversa pra acontecer também entre a gente. Então, queria agradecer. E queria, inclusive, se quiser aproveitar nessa câmera, e aí depois a gente finaliza ali agradecendo os nossos patrocinadores. Se tem alguma coisa que você queria muito falar nesse episódio e você ainda não falou, um recado pra alguém, talvez, alguma coisa assim, um recado de começo de ano, você pode aproveitar. Recados do coração, adoro. Pra te seguir também nas redes sociais. Ah, eu sou tão péssima nas minhas redes sociais. Minhas redes são desorganizadas. Na verdade, assim, não são desorganizadas. Acho que elas contam muito de mim, assim, né? Então, de vez em quando vai aparecer o Coisas Aqui de Casa, eu compartilho um pouco da família, tem foto de trabalho, minhas redes são, assim, eu acho que eu precisava estruturar aquilo. Vamos pensar se esse ano a gente consegue fazer isso. Mas eu queria muito agradecer, assim, vocês são demais. Me senti extremamente acolhida desde a primeira vez que conheci vocês, desde que surgiu esse convite. Esse papo aqui foi incrível. Esse moço bonito que é o Gui. Obrigada, viu? Muito gostoso estar aqui com vocês. Não sei, acho que é isso. E desejar que a gente tenha um ano de muita disposição, porque não vai ser fácil. A gente está celebrando porque a gente é muito freiriana e a gente vai esperançando sempre. Mas a gente vai ter que trabalhar um tanto ainda. E é necessário que a gente tenha disposição. Como diz a canção, é preciso estar atento e forte. Vamos juntos, vamos juntas. Temos um tanto de trabalho para fazer, mas acho que se a gente for juntos, juntas, a gente vai bem mais longe. E acho que isso é o que importa, né? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Incrível. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Galera que acompanhou até aqui o Box Marketing pelo apoio para fazer mais um episódio acontecer. Dots Prod também, né, Julião? Dots Prod. Lembrando mais uma vez, se você não pode fazer um vídeo incrível lá para as suas redes sociais, ou para guardar para a memória para o resto da sua vida, a Dots Prod. É isso aí. Muitíssimo obrigado. Então, galerinha, se curtiu, dá um like, comenta, manda aí. Ai, eu adorei a Lidia. Meu Deus do céu. A gente vai dar um tchauzinho aqui, depois você dá um tchauzinho para a sua câmera, viu? Valeu, pessoal. Tamo junto, hein? Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.